Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu tô aqui com um convidado que já esteve aqui, né, e nós vamos falar sobre uma ferramenta, ele já falou sobre ferramentas aqui, hoje tem uma ferramenta nova que a gente vai falar, né, quero dar as boas-vindas aqui ao Newton, seja bem-vindo, meu grande amigo e parceiro, né, já falei que a casa aqui tá sempre aberta, legal tê-lo aqui de novo, né, fico feliz de estar aqui, vamos se apresentar aí, né, a galera que ainda não te conhece, né, que tá aqui vendo você pela primeira vez, quem é o Newton e qual é essa ferramenta que a gente vai falar aqui? Legal, legal. Bom, Laíndra, de novo, né, acho que muito obrigado, né, por ter feito o convite novamente, né, pra mim é uma grande honra estar aqui junto com você, de novo, passando conhecimento, né, compartilhando aí conteúdo com a comunidade e, bom, o meu nome é Newton, né, como você bem mencionou, eu trabalho há cerca de 10 anos de experiência, né, então já tenho algumas passagens por algumas empresas, né, tanto no Brasil quanto no exterior, hoje eu trabalho como Global Data Product Manager e também sou professor de MBA, dando aula em algumas faculdades aqui no Brasil, sou embaixador da Tablo também, né, aqui no Brasil e na América Latina e hoje a ferramenta principal que a gente vai abordar aqui, né, não só uma, né, mas duas, e a primeira delas é Databricks. Legal, a gente vai falar de Databricks, inclusive, né, hoje é o, vamos dizer assim, é o primeiro episódio que a gente vai ter, além aqui do nosso bate-papo, vai ter hands-on, né, então a gente tá até com a tela aqui de computador também pra gente mostrar pra galera o que é Databricks, mostrar na prática mesmo, né, funcionando Databricks, mas pra quem não conhece, quem tá entrando nessa área de dados, né, o que que é o Databricks, de onde surgiu, né, essa ferramenta e como que as pessoas podem aproveitar ela aí nessa área de dados. Legal, legal, bora lá então. Cara, a Databricks, ela surgiu, né, nos Estados Unidos, né, os fundadores originais, né, dos mesmos frameworks do Apache Spark, Delta e o MLflow, né, o Spark foi o primeiro projeto open source, né, da comunidade que surgiu dentro da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e de modo geral, essa empresa, ela é hoje a responsável, né, ela é a grande precursora na área de plataformas de dados pra empresas, né, Então, hoje, todos esses componentes, né, open source que existem como Spark, Delta e MLflow, eles estão presentes hoje nas maiores empresas do Brasil e também do mundo, tá. Não se fala mais hoje de big data ou de análise de dados ou de data science sem pensar em Spark e Delta e MLflow, né, Então, a Databricks, né, no final do dia, o que que ela fez? Os mesmos fundadores criaram essa empresa chamada Databricks, né, e é um grande, é uma grande capa, né, digamos. Você tem a opção, né, de usar todos os serviços que ela provém de maneira open source, tá, mas a Databricks, ela facilita isso pra você entregando uma solução integrada através de uma plataforma. Então, você tem todos esses serviços de uma maneira totalmente abstraída, de maneira facilitada e, principalmente, pra melhorar o gerenciamento. Então, a gente sabe que hoje você tem a opção de ir numa linha open source, só que se você, por exemplo, é uma empresa que você precisa ter uma plataforma, uma governança, uma arquitetura, enfim, o Databricks, ele entrega isso pra você de uma maneira muito fácil, tá, então, de modo geral, é isso que o Databricks hoje é. Legal, você tá falando aí que é uma plataforma, né, que ela surgiu, ela é open source, só pra quem não entende, o que que seria esse open source, assim, pra quem tá ouvindo falar isso pela primeira vez, e qual que é essa diferença, né, como você falou, dá pra gente ir pro lado open source, mas também se a gente é uma empresa, a gente tem toda a plataforma, né, qual que é a diferença básica, assim? Bom ponto, excelente questão. O que que é um open source, né, significa quando existe algum tipo de componente, alguma tecnologia, plataforma, que ela é da comunidade. O que que eu quero dizer com isso? Que várias pessoas que não necessariamente estão conectadas naquele projeto podem colaborar com aquilo. Então, é um open source de fato, né, é realmente aberto. Então, o que que acontece? Você tem a opção de você usar o Spark aberto, né, open source, sem necessariamente você ter databricks. A mesma coisa com o Delta e a mesma coisa com o MLflow. Eu vou explicar o que que são esses termos que eu estou falando, né, daqui a pouco, mas de modo geral, o grande ponto é, você tem a opção de ir pros dois caminhos. Você pode começar, por exemplo, open source e eventualmente se tornar um cliente databricks. Então, assim, a databricks, a gente tá falando da empresa de forma geral, né, tem a guarda-chuva que guarda ali, que presta esse serviço, mas eu posso usar as ferramentas que ela disponibiliza ali de forma gratuita também e possa, inclusive, contribuir com o desenvolvimento dessa ferramenta, desses projetos, né? Seria isso. Vamos entender algum exemplo, então. Eu sou um engenheiro de dados e eu tenho uma necessidade de desenvolver um componente específico de otimização de processo dentro do Spark. E eu sei que a databricks, ela não tem hoje isso, o Spark open source também não tem. Se eu tiver o conhecimento necessário e avançado pra desenvolver essa melhoria, eu posso desenvolver ela e contribuir isso pra comunidade. De modo que você tá ali entregando o teu conhecimento e passando isso pra outras pessoas também se beneficiar desse recurso. Legal. Só pra gente fazer um paralelo, talvez, que as pessoas conheçam mais, a gente falar de uma linguagem de programação Python, que também é uma linguagem assim, as pessoas podem desenvolver várias bibliotecas, contribuir ali, né, pra poder utilizar, seria algo... Só fazendo um paralelo parecido com isso, né? Exatamente, exatamente. Legal. Então, a gente tá falando aí de... Você falou que essas ferramentas hoje são as ferramentas que não se fala de Big Data e tal, né, sem a gente falar com isso. Então, assim, a gente tá falando de ferramentas específicas pra um volume muito grande de dados, Big Data seria isso, ou qualquer pessoa, né, por mais que seja open source, hoje é recomendável utilizar esse tipo de ferramenta ou não? Pra quem que é o Spark ou o databricks em si? Legal. O que eu diria pra você, né? Tudo depende do caso de uso, né? Não necessariamente aquele caso de uso, ele precise ter essas tecnologias embarcadas, mas é recomendado a partir de um momento que você prevê um crescimento exponencial no seu volume de dados. Então, imagina o seguinte, você tem uma query dentro de um banco de dados relacional que processa um milhão de linhas. E a gente sabe que, dependendo da arquitetura, a estrutura dos dados onde essa informação tá armazenada, cara, vai demorar pra rodar essa query. O que o Spark, ele ajuda, né? Ele é um framework, né, é uma biblioteca de processamento de dados de grande volume e que processa dados de maneira distribuída, de modo geral. Pensando nisso, cara, quando você sai de um banco de dados relacional, você precisa processar esses dados em algum local. O Spark é justamente isso, ele acelera a forma como os dados são processados, tá? Então, você, basicamente, você vai instalar a biblioteca do PySpark, se você estiver trabalhando com o Python, e você vai usufruir desses recursos de processamento massivo e de forma distribuída. É isso que ele faz hoje. Tem outros serviços também, por exemplo, o Delta. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma base de dados, uma tabela dentro de um banco de dados SQL Server, e essa tabela hoje, ela tem armazenado um bilhão de registros. Olha o volume de dados que a gente está falando. Um bilhão de linhas. Imagina o tempo que isso demoraria para você processar no SQL. Quando você leva isso para dentro de uma estrutura do Lake House, que aí a gente vai falar daqui a pouco do que se trata, o Lake House já traz esses benefícios. Os dois principais são a aplicação do Spark e do Delta. O Delta Lake, ele não é um Data Lake, mas ele ajuda você a armazenar esses dados dentro de uma estrutura de Data Lake. E basicamente, o principal trabalho que o Delta emprega ali é fazer o particionamento e a organização desses dados de maneira otimizada. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma query em cima desse volume de dados e eu quero pegar só o último dia. Concorda que não tem a necessidade de eu processar a tabela inteira e sim apenas o último dia? Sim. Que é o cenário mais comum, né? D menos um. Exatamente. Então, o que acontece? Com o Delta, eu sei exatamente onde eu tenho que buscar esse dado, porque ele já tem essa otimização embarcada de particionamento. Legal. Então, a gente consegue ganhar aí muito mais capacidade de processamento, né? Nesse sentido. Seguramente. Legal. Você está falando aí de algumas tecnologias que a gente pode utilizar. Então, você falou que eu posso usar ali o PySpark com Python e tal. Como é que é a flexibilidade e a integração dessas ferramentas com outras tecnologias, assim? Legal, legal. Então, relativo às integrações, né? Grande parte hoje das integrações já são nativas. Ou seja, a Databricks tem parcerias, né? Acordo comerciais com grandes empresas, né? Então, por exemplo, tem um conector específico do Databricks com o Tableau. Então, você basicamente pode conectar o Tableau de maneira nativa dentro do Databricks. Mesma coisa com Power BI, mesma coisa com clique. Legal. Só que aí eu estou falando da parte de consumo do dado, né? Para o dado chegar dentro do Databricks, obviamente, também tem formas de você levar esse dado de maneira mais otimizada, né? Tem conectores nativos através de serviços já gerenciados pela Microsoft, pela Amazon e pelo Google Cloud. Então, o grande ponto é o Databricks, nesse sentido, ele é uma plataforma integrada que ele entrega essas facilidades para você de modo que você consiga gerar mais valor na ponta. Então, imagina o seguinte, eu trabalho numa área de marketing e eu uso uma ferramenta chamada Salesforce Marketing Cloud. Eu tenho um conector que eu consigo tirar dados. Fazer o oposto, né? A gente estava falando de ferramentas de visualização igual Clicksense, Tableau e tal, que a gente consome, mas também existe a parte de input, que seria pegar os dados ali e fazer o carregamento, que é a ingestão, que a gente vai pegar esses dados da minha ferramenta, do meu sistema e vou levar isso lá para a Databricks para poder processar isso, né? Exatamente. Esse é um ponto interessante. E aí a gente falou, né? Cara, o Databricks é uma ferramenta que ela é Python Code, né? Ou seja, você precisa programar as coisas. Se você não tem um conector homologado, nativo, você pode desenvolver o seu. Se você tiver o conhecimento em Python para fazer essa integração, é possível também. Então, basta que eu tenha, por exemplo, as APIs keys do Salesforce e eu consiga integrar isso dentro do Databricks para consumir esses dados de maneira automatizada via código. Legal. E isso vale para qualquer ferramenta. Então, às vezes, uma empresa tem um sistema próprio que não é um sistema de prateleira, né? De mercado. De mercado, que foi desenvolvido para ela. Exato. Ela pode fazer essa integração, né? Através das APIs com o Databricks e com o sistema dele e levar esses dados também para poder consumir de lá. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o legal é justamente essa flexibilidade. Porque a gente sabe, né? Que grande arte dos problemas hoje é, cara, empresas, né? São diferentes. Tem diferentes necessidades, né? Então, o que acontece? Imagina o seguinte ponto. Cara, eu trabalho em uma empresa que tem um sistema de mercado. Um SAP, um Salesforce, uma plataforma da Oracle. Legal. Só que a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil inteiro. Então, tem diversos tipos de fontes de dados diferentes. Desde planilhas de Excel até bancos de dados e outros softwares, né? Esse é o ponto. Então, nesse ponto, a Databricks, ela consegue ajudar e consolidar essas fontes de dados numa plataforma única que é a plataforma do Lake House. Legal. Falando dessa plataforma e até agora pensando no nível de usuário, né? O que a gente tem... Vamos falar. A gente está falando de negócios, né? A análise de dados sair para ajudar o negócio em si, né? A ponta. A gente está falando das pessoas que usam isso. Então, você falou que tem ali, é programado em Python e tudo mais, mas quão fácil ou quão comum é, primeiro, assim, o nível, a curva de aprendizado para as pessoas começarem a utilizar uma ferramenta como Databricks, ter que aprender programação ou muitas vezes já usar o conhecimento que já tem em Python para isso, né? Legal. Ou simplesmente com algumas ferramentas que a gente vê no mercado que acabam sendo mais intuitivas no sentido de ser uma ferramenta que não envolve tanta programação. Qual que é o nível de conhecimento que o usuário precisa ter ou como que é essa curva de aprendizado para usar uma ferramenta, essas ferramentas da Databricks? Legal. Essa, particularmente, é uma pergunta muito interessante e ela não é tão trivial de responder. Por que que eu falo isso, né? Cara, a Databricks, basicamente, ela começou na área de fundação de dados. Então, ela resolve um problema hoje das empresas que é o seguinte, eu preciso ter uma ferramenta que me auxilie a gerar valor de negócio, né? Então, ou seja, como você comentou, tem muitas empresas que são baseadas em Excel. O principal problema que a gente sabe é a falta de governança. Perfeito. Legal. Sobre a questão de acessibilidade desses dados dentro da plataforma, essa plataforma já começou com esse conceito de que ela atende diferentes tipos de necessidade. Então, o que que eu falo? imagina o seguinte, imagina que eu sou um engenheiro de dados. Então, eu tenho algumas ferramentas específicas que eu preciso ter contato. Então, basicamente, eu preciso ter um pipeline, eu preciso gerar um pipeline de dados para fazer a ingestão, aliás, primeiro fazer a aquisição desse dado, ou seja, eu me conecto nessa fonte e aí eu consigo ingerir esse dado dentro da estrutura. Depois que esse dado já está dentro da plataforma, eu preciso, então pensar como é que eu vou processar essas informações. Percebe que essa atividade que eu estou comentando agora, ela é mais back-end, ela é mais engenharia, ou seja, eu estou preparando a fundação dos dados para levar isso para um analista ou para um cientista. Entende? Legal. Só que ao mesmo tempo, eu tenho então um outro papel que é o do analista de dados. esse cara, ele vai receber os dados desse engenheiro dentro da plataforma, no mesmo local. E a gente garante ali a centralização desses dados também, a governança disso, né? Então, não é que cada um vai usar ali a sua fonte específica, ter aquele, questão de número diferente, né? Pô, meu indicador está usando uma base e a sua outra. Então, a gente consegue garantir essa governança também. Exatamente, exatamente. Então, imagina o seguinte, eu tenho um engenheiro de dados que, no resumo da história, ele é o grande responsável por, muitas vezes, organização dessa estrutura de Data Lake, né? Se, por exemplo, a gente vai falando de um sênior ou já de um staff, esse cara, ele também vai ser responsável por gerenciar a plataforma, tá? Legal. Legal. Pensando nisso, então, eu tenho um outro segundo papel que é do analista. O analista, ele vai consumir os dados que já estão dentro da plataforma, que o engenheiro já preparou isso para ele. Como é que ele vai fazer esse consumo? Ele pode consumir isso de diferentes formas, né? Seja através de um notebook em Python, ou ele pode usar esses dados para gerar experimentação, para fazer análises, né? De novo, através de Python, R, SQL ou Scala. Isso é um ponto interessante, tá? A Databricks, ela tem um conceito de multilinguagem. Então, se você conhece SQL ou Python ou R ou Scala, você está em casa. Esse é o grande ponto. Então, essas quatro linguagens, então, hoje servem bem para a gente poder consumir ou usar esses dados ali dentro. Perfeito. A gente sabe hoje que SQL é uma linguagem mais focada em exploração. Exploração. Consulta, análise e tudo mais. E o Python é uma linguagem também que você pode fazer exploração, mas majoritariamente ela é usada para duas coisas. Para fazer engenharia de dados e ciência. você não tem como fazer ciência de dados com SQL, digamos. Sim, o SQL é muito mais para consumir com os seus dados e explorar o que você tem no usuário final. Exato. O usuário final, inclusive, na última camada do Lake House, que é a camada Gold, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Legal. Legal. Então, já falei do engenheiro e já falei do analista. Agora, eu vou falar do cientista. Cientista de dados, assim, 99% das vezes ele é o cara que ele não vai ser nem um engenheiro e nem um analista no sentido do que? Ele vai ser o cara que vai fazer modelo. Modelo de machine learning, de inteligência artificial ou de GNI. De inteligência artificial generativa. Então, imagina o seguinte, esse cara, ele tem que basicamente gerar modelos, por exemplo, para prever coisas, para entender comportamentos e entender tendências, entender o que que os dados estão falando e para onde que as coisas vão caminhar. Legal. E isso é uma área que, essa área principalmente, que tem grande valor dentro das empresas. Se eu pegar, por exemplo, um banco, muitas das decisões são tomadas em cima de modelos como esse. Sim. A análise de crédito, por exemplo. Quando um cliente entra em contato com uma instituição financeira e ele solicita um cartão de crédito. Cara, eu quero um limite de 5 mil reais. Legal. Tem um modelo de AI por trás que vai analisar todo o comportamento desse cliente, as variáveis, vai consultar fontes externas e vai falar, ó, o Laender hoje ele tem uma capacidade financeira de 4 mil, não 5. E aí, às vezes, às vezes não, muitas vezes, é por isso que o modelo ele fornece para você um crédito menor do que você está pedindo. Legal. E isso a gente começa a ver como que funciona. Muitas vezes a galera acha que ia falar, não foi com a minha cara, mas na realidade tem todo um algoritmo por trás, um modelo que vai determinar isso baseado em muitas variáveis. Não é simplesmente a sua renda apenas. Ele olha tanto internamente dentro o histórico do banco como variáveis externas, consulta de outros bancos de dados. Hoje, inclusive, muitas dessas instituições financeiras estão conectadas, elas compartilham algumas informações nesse sentido. Então, acho que é interessante a gente pensar nesses modelos que são criados e a gente pode usar o Databricks, a linguagem Python, nesse caso, para fazer esse tipo de análise. Exatamente, exatamente, cara. E é só esse use que a gente comentou agora, de análise de crédito. Imagina a volumetria de dados, comportamental que tem que ser analisado, as variáveis que precisam ser consideradas para falar qual é a capacidade financeira desse cliente, desse consumidor. E é como você falou, uma instituição financeira não tem a capacidade de analisar cliente a cliente. Ela vai ter que colocar uma automação, ela vai ter que operar isso de uma maneira mais inteligente. Imagina, diversas instituições financeiras no Brasil, Banco Bradesco, Itaú, Santander, não tem como essas instituições analisarem cliente a cliente uma pessoa humana. Perfeito. Então, imagina a volumetria de solicitação de cartão de crédito por dia que eles devem receber. Perfeito. E até reduz o risco também da própria instituição, né? Exato. Porque se você tem um modelo ali bem treinado nesse sentido, você não corre o risco de estar tomando uma decisão humana, vamos dizer assim, praticamente. O próprio gerente não vai ter um viés. Porque, querendo ou não, o gerente vai ter ali o viés. Às vezes tem um melhor relacionamento com você ou não, pode decidir um número acima ou abaixo daquilo, e a decisão não ser boa. Então, esses modelos ajudam nesse sentido também. Então, diminui o risco da própria instituição, da própria empresa. Nesse caso, inclusive, que você comentou, olha que interessante, que isso já aconteceu inclusive com um grande amigo meu, né? Ele tem um relacionamento muito bom com o banco que ele é cliente, né? E, por alguma situação ali do destino, ele precisou de um valor a mais do que aquele resultado forneceu. Então, hipoteticamente, né? Ele precisava de um limite de 5 mil reais a mais, só que ele também tinha um bom relacionamento. Então, o modelo, ele falou o seguinte, ó, a capacidade financeira dele é X reais. Beleza? Com o relacionamento do banco, o gerente analisou, né? O histórico, e ele falou, olha, esse cliente, ele tem uma capacidade maior também de conseguir esse valor no longo prazo. Então, tem também a possibilidade de calibrar através de um ano. Tem uma intervenção ali, né? Exato. Exato. Até porque existe política de concessão de crédito, a gente sabe disso, que, obviamente, se o gerente entende que aquele cliente tem uma capacidade de dar esse subsídio, cara, ele abre uma solicitação numa instância maior e aprova esse crédito. Então, tem algumas nuances que, obviamente, inteligência artificial ajuda nesse processo. Legal. Bom, a gente está falando, então, da Databricks, a gente vai depois demonstrar um case aí, né? Que a gente vai, alguns cases, né? Mas falando, então, ainda de ferramentas, né? A gente falou que ia falar de duas ferramentas, a gente falou de Databricks, qual que é a outra ferramenta que a gente tem para falar aqui. Vamos entrar num outro tema aí, que é complementar também, né? É complementar, exato. A outra ferramenta se chama Datadog. Datadog é uma ferramenta líder hoje global, né? Uma das líderes globais em observabilidade e monitoramento de infraestrutura, de plataformas, de dados, enfim. Legal. Então, vamos, de novo, jogar para a galera aí que está chegando aqui, já entender um pouco com o que é Databricks. Vamos falar, então, o que é observabilidade, né? Essa palavrinha vem de observação, o que é isso aí? Bom, acho que um ponto importante, né? Observabilidade, de modo geral, ela é diferente de monitoração, né? Monitoração, de modo geral, é você monitorar e, cara, você tem ali a informação e você sabe o que está acontecendo. Mas observabilidade, de modo geral, ela vai um pouco além, né? Então, eu consigo entender o que está acontecendo e, se necessário, eu consigo entrar no nível de detalhe daquele evento específico, né? Então, eu vou comentar para vocês, né? Observabilidade, de modo geral, ela é baseada em alguns pilares fundamentais, né? Como logs, né? Como tracing e métricas, né? Percebe que tudo isso está integrado? Então, para fazer métrica, eu preciso de logs. Para fazer tracing, eu preciso de logs também. Então, logs, né? Ou eventos, basicamente, é o menor nível de detalhe daquela operação que está acontecendo. E aí, eu quero dizer o seguinte, imagina você, você abre hoje o seu internet banking e você vai fazer uma transação, vai fazer um PIX. Cada etapa, cada movimento que você faz nessa operação gera um log. Vai gerando um log para você. Então, eu consigo, né, ter exatamente o detalhe daquela situação. Vamos supor que chegou no final do PIX e você não conseguiu fazer o PIX. Exemplo. Cara, se necessário, eu consigo acessar todo o seu histórico para entender exatamente onde estava o problema. Se foi uma indisponibilidade da API, se o banco receptor estava indisponível, se você não tinha saldo, se o outro cliente era inválido. Tem diversas situações que podem acontecer. E observabilidade, de modo geral, é isso. É você entender o que está acontecendo e, além disso, além de você usar os logs para a tomada de decisão, para você ter um insumo de dados, é você também, com a parte de tracing, fazer a investigação do detalhe do que está acontecendo e, através de métricas, correlacionar tendências. Então, entender, cara, eu estou observando uma tendência aqui de um comportamento específico de um sistema que está acontecendo agora e, se a gente não tomar uma decisão, a tendência é isso começar a gerar um problema para a empresa. Então, percebe, observabilidade, ela é diferente de monitoração que é diferente também de BI. Pode ser BI também, mas majoritariamente não é. Por que eu falo isso? Observabilidade, de modo geral, ela é mais focada em sistemas, plataformas, recursos, serviços, mas você também consegue criar métricas de negócio em cima de observabilidade. Por quê? Porque, imagina o seguinte, você tem os dados já na mão. O ponto é, como é que você vai usar esses dados para tomar a decisão. E como é uma plataforma que funciona realmente em tempo real, você tem os seus dados sendo apresentados em tempo real. Então, observabilidade é isso, é você conseguir monitorar em tempo real o que está acontecendo. Então, imagina o seguinte, vamos falar de um e-commerce. Eu tenho lá um comportamento específico diário de tendência que acontece em um determinado horário. Vamos supor que está acontecendo o seguinte, chegou seis horas da tarde e o comportamento e o comportamento é muito diferente do que o histórico que eu tenho. Opa, isso já me levanta uma bandeira de problema, uma red flag. Por quê? Porque se nos últimos dias eu tive X comportamento, por que hoje não está tendo? Percebe como é que eu vou relacionando as coisas? Então, observabilidade é isso. Então, a gente pode tanto partir, você falou que é mais a ver com o sistema, de entender o comportamento do sistema, mas também do usuário, de como está funcionando ali e poder usar isso também para decisões de negócio no dia a dia ali da empresa. Exatamente, cara. E eu tenho observado bastante, tem a plataforma da DataDog que ela vem já de alguns anos liderando esse movimento de observabilidade. Como você sabe, a gente conversou um pouco antes daqui do podcast, eu estive nos Estados Unidos no último mês participando de duas grandes conferências, uma da Databricks e uma outra da DataDog e ambas foram excelentes. Falando um pouco de DataDog, a empresa está vindo com uma série de features para justamente auxiliar e dar mais possibilidades de observabilidade para os clientes. Legal, você pode dar algum exemplo assim ou dar um spoiler? Não sei se é alguma coisa confidencial ou não. Não, legal. Eu estava no evento que se chama Dash, que foi no Monscom Center, perdão, foi no Javits Center em Nova Iorque. e o que acontece? Foram anunciadas diversas melhorias. O que eu percebo? Minha opinião, falando pessoa física, a plataforma já é muito consolidada na parte de monitoração, de infraestrutura e de recursos. Ou seja, é o APM. Legal. Ela está vindo muito forte agora na parte de dados e de inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Foram anunciadas diversas melhorias e formas de você monitorar, por exemplo, os seus pipelines. Seja em batch ou seja em streaming. Esse é um ponto importante de ser comentado porque tem uma necessidade latente de você ter governança e visibilidade do que está acontecendo com a sua plataforma. E foram anunciadas muitas melhorias nesse sentido, tanto em parceria e colaboração com a Databricks quanto também com a Snowflake. E aí foi anunciada também uma feature que eu gostei bastante particularmente que é a de LLM observability. Ou seja, Large Language Models. Ou seja, é a capacidade de você também fazer observabilidade em modelos de fundação e de linguagem. Ou seja, tudo isso que acontece, por exemplo, no chat GPT, a gente sabe que em alguns momentos a inteligência artificial generativa pode gerar alucinações. Alucinações. Exato. Você pode dar um prompt, ou seja, mandar uma instrução e ela retornar uma coisa que não tem nada a ver. E, obviamente, para esse processo específico que a gente está falando, tem a necessidade de você colocar observabilidade em cima. Tem essa nova feature que está vindo agora que é basicamente você conseguir ter uma visibilidade maior do que está acontecendo com o seu modelo de inteligência artificial. Legal. E como assim, já pensando um pouco mais na parte funcional disso, nesse modelo, a gente está falando de LLM, então tem ali, vamos falar do chat GPT que é o mais conhecido, e aí tem uma alucinação. Como que é definido isso até na observação desse evento que um modelo alucinou, não alucinou? Legal. Tem algumas métricas que já são geradas automaticamente. Todo modelo, ele já tem isso muito já bem definido. O que a DataDog faz? Ela, pensando nisso, ela já consome esses dados de APIs, por exemplo, se você estiver usando OpenAI, você consegue buscar essas métricas de maneira automatizada e o DataDog, ele exibe isso para você através de algumas regras já pré-definidas. Então, ele já sabe, para esse prompt, a resposta foi essa e tem ali uma curva, tem um percentual de assertividade ou não que está sendo trago. Então, por exemplo, cada interação que você vai fazendo com o modelo de linguagem conversacional, você já vai gerando inputs. Ou seja, se eu pergunto muito para ele, regenere essa resposta, regenere essa resposta, significa que isso já não está bom. E isso já vai sendo armazenado dentro desse modelo. E a DataDog, ela vem com essa feature justamente para facilitar a forma como essa gestão e essa melhoria acontece. Então, de novo, o próprio usuário vai acabar dando esse feedback ali. Então, são métricas que dá para coletar e saber a qualidade dessa resposta até por base, por exemplo, de quantas vezes o usuário pediu para a resposta ser gerada. Perfeito, exatamente. Legal. Bom, a gente já falou um pouquinho, acho que já deu para a galera entender o que seriam essas ferramentas. Foi bem legal também, por mais que eu não trabalho tanto com isso, já deu para ter uma visão boa assim. e é legal porque traz a luz em entender quão grande é a área de dados. Está muitas vezes focado em pequenas empresas, médias empresas e quando você começa a trabalhar com volumes muito grandes existem um universo de outras ferramentas e é muito legal conhecer sobre elas também. O que você acha da gente mostrar algo para o pessoal? Para entender, a gente está aqui falando mas é legal também ver funcionando. Legal. Vamos lá então. Eu preparei aqui algumas coisas. Eu acho que antes da gente entrar de fato no hands-on e aí vamos começar por Databix que eu acho que é mais interessante nesse momento e aí a gente complementa isso com o Datadog posteriormente. Mas um ponto interessante é vamos entender primeiro os fundamentos porque eu simplesmente chegar e mostrar a plataforma para você sem explicar do que se trata você vai falar poxa Newton, beleza mas eu não entendi como eu vou usar isso. Legal. E eu sempre falo independente da área que você trabalha ferramenta em si é um dos pilares ferramenta é para te dar produtividade no que você faz eu posso fazer várias coisas com ferramentas diferentes umas vão me dar mais produtividade outras menos mas antes da ferramenta vem o fundamento conhecer o fundamento entender como isso funciona vai te ajudar a usar a ferramenta da melhor maneira possível então fundamento cara esquece se você começa pela ferramenta sempre você pode até conseguir entregar algo mas você não vai entregar da melhor maneira possível então entenda o fundamento eu acho que essa é uma dica muito legal então acho que é totalmente válido a gente começar com os fundamentos para a galera entender e aí sim a gente vai depois lá dentro do Databricks dentro de mostrar a ferramenta funcionando legal, legal, legal bom antes da gente iniciar aqui a parte de apresentação eu tenho um desafio para você um desafio mandei um desafio será que eu consigo resolver o desafio? eu acho que você consegue a gente ainda tem algum tempo pela frente será? vambora qual que é? manda aí eu preparei uma surpresa para você acho que você nem estava esperando não, não estava aí ó tá vendo? aqui também tem surpresas para o Holster aqui também acho que só ele ia me contar eu também vou lançar um desafio para você manda aí qual que é? eu te trouxe um um desafio de enquanto eu estou aqui fazendo a apresentação e a gente está conversando você vai ter que montar um quebra-cabeça eu gosto de quebra-cabeça eu gosto eu gosto é um desafio legal legal então eu vou pedir para nossa assistência aqui trazer olha aí boa Kathleen não quis aparecer não quer dar oi ali não não quis dar oi não legal esse é um Lego Lego eu gosto de Lego Lego é legal eu gosto eu trouxe ele diretamente dos Estados Unidos boa eu vim lá na conferência da Databricks no Data AI Summit que aconteceu na Califórnia e eu tenho um desafio para você é um Lego de 92 peças que não é tão complexo não 92 peças é razoável exato tem algumas instruções boa ajuda e aí eu vou mostrar isso agora para a galera antes de entregar para você na sua mão mostra nessa câmera aqui na frente eu acho que é legal é um Lego basicamente com o logo da Databricks mostra aqui também nessa aqui então aqui atrás eu tenho todas as pecinhas 92 peças e enquanto a gente está comentando aqui e conversando você tem o desafio boa e aí bora né vou tentar vou tentar não sei quanto tempo que leva para montar aqui quanto tempo que a gente tem mas vamos vamos montar aqui está difícil até de abrir já legal tem algumas instruções só para você também não ficar para não ficar vendido também né cara instrução é legal isso aqui é a documentação do negócio eu vou ler a documentação e aí eu monto é importante começar pela documentação exato eu devia eu devia ter trago minha filha aqui para montar o Lego acho que seria legal mas eu vou tentar aqui fazer aqui um show de bola será que eu consigo enquanto você mostra o Lego o que será mais fácil montar o Lego ou montar um projeto aí no Databricks depende depende do tempo depende da experiência é isso é verdade a experiência conta muito boa vou tentando aqui então vamos lá vamos falar dos fundamentos eu vou separar aqui rapaz tem peça demais aqui você não estava esperando não estava não estava vamos lá legal legal enquanto você vai quebrando a cabeça aí eu vou comentar aqui e aí a gente vai conversando tá boa vai lá eventualmente se você quiser comentar alguma coisa você pode ficar à vontade fechou fechou legal bom galera começando aqui então pela estrutura básica de um projeto dentro do Data Lake do Databricks o Lake House do Databricks ele é primeiro vamos entender aqui a parte conceitual para depois eu poder explicar para vocês os componentes e os recursos de cada uma dessas etapas então o que acontece de modo geral a gente tem aqui várias fontes de dados onde a gente tem aqui diversas estruturas seja ela dados relacionais dados não relacionais ou também consumidos de fontes externas como por exemplo uma rede social um serviço de streaming uma API você pode conectar isso dentro de um IoT e beleza pensando então nessas fontes de dados que a gente tem aqui para ser consumidas a gente tem então um projeto de levar isso para dentro da estrutura do Lake House e o que acontece pensando aqui numa estrutura já de Lake a gente tem então um conceito muito importante que é o conceito do Lake House que ele é baseado principalmente na camada bronze silver e gold então o que acontece a gente tem aqui o seguinte a camada bronze camada bronze ela é formada por dados brutos ou seja você tem ali os dados sendo gerados do seu sistema de origem e esses dados são ingeridos dentro dessa camada bronze onde basicamente a gente leva esses dados para dentro dessa estrutura de modo que a gente possa organizar essas informações esse é o primeiro ponto então eu não consumo os dados da minha fonte e eu já transformo eles em tempo de execução eu preciso trazer esses dados já de maneira tratada mas que obviamente eu precise manipular isso então eu trago esses dados brutos legal de uma camada bronze para uma camada silver eu aplico algumas etapas de transformação de dados de modo que eu gere algumas informações adicionais que não existiam necessariamente na camada bronze na camada mais bruta esse é um ponto importante para vocês pensarem já na camada silver ela é uma camada anterior a camada gold e posterior a camada bronze de modo que dentro da camada silver eu já tenho os meus dados já trabalhados previamente para eu efetivar uma determinada análise então imagina trouxe os dados do meu sistema de origem legal armazenei esses dados dentro da estrutura de uma delta table dentro de uma camada bronze legal agora eu preciso então começar a aplicar e transformar os dados de forma que eu consiga basicamente gerar análise em cima os dados brutos por si só eu não consigo já prover uma análise eu preciso efetivar uma transformação e aí é o local onde o Databricks não obviamente o Databricks apenas mas o Delta Lake e o Spark entram para ajudar e acelerar a forma que a gente trabalha legal indo para a etapa eu comecei aqui já pelo desafio aqui clusterizando os negócios aqui já separei as pecinhas vamos ver se sai alguma coisa aqui a primeira parte é a organização funciona isso também na análise de dados a gente tem que organizar fazendo a CTF aqui vamos fazer um paralelo vamos embora olha que interessante você pegou uma fonte de dados agora que é um monte de legos e era totalmente desorganizado separei aqui mais ou menos por tipo de peça e cor aqui também para ajudar legal percebe a similaridade com o processo que eu estou explicando show de bola é isso aí então a gente tem a camada a fonte de dados que foi o recipiente onde você recebeu esses dados e aí eu trouxe esses dados para uma camada bronze para uma camada bruta então você recebeu esses dados na camada silver que é o que você está fazendo agora você está clusterizando você está organizando você está organizando os dados para você começar a montar uma análise agora a análise o resultado final vai ser o lego montado espero conseguir até o final percebe a complexidade percebe como que não é trivial exatamente legal vamos continuar o nosso desafio aqui que bom que você gostou vamos lá legal bom como a gente estava comentando agora depois que eu passo pela camada silver eu entro então na camada gold e a camada gold ela é majoritariamente conhecida por ser uma estrutura onde a gente recebe os dados e o que acontece são feitas análises de negócios nessa camada então eu preparo uma estrutura de dados já previamente conhecida para que pessoas de área de negócio ou engenheiros ou analistas ou cientistas de dados consumam esses dados já previamente organizados de modo que fique pronto para consumo então eu vou conectar uma ferramenta de BI eu posso me conectar num endpoint para entregar essas informações para dentro de um aplicativo por exemplo eu posso entregar esses dados por exemplo para uma área de negócio fazer o consumo desses dados numa área conhecida como sandbox ou caixa de areia ali onde eu consiga prover uma experimentação e aí eventualmente se essa experimentação gerar um projeto aí eu trago isso para dentro do Lake House de maneira organizada vocês devem perceber que nessa parte aqui de cima eu tenho uma caixa chamada Unit Catalog que é basicamente o MetaStore o Unit Catalog hoje ele é o grande a grande fundação de tudo isso e o que acontece hoje ele já se tornou open source ele começou sendo desenvolvido dentro da Databricks de maneira proprietária e aí no último Data NAI Summit no Keynote especificamente o CTO da Databricks ele tornou o UC open source então além agora da gente ter já o Spark o Delta e o MLflow de maneira open source a gente também agora conta com o Unit Catalog também open source qual que é a grande vantagem de abstrair e ter o Unit Catalog habilitado dentro da sua estrutura de Databricks né pra começar ele é o grande cerne da questão então ele funciona também como um gerenciador de acesso né e também de visibilidade dos seus dados dentro da estrutura do Databricks né ou seja ele realmente é um catálogo único de dados percebe ele provê visibilidade governança segurança de dados e todos os dados eles são gerenciados pelo catálogo do Unit Catalog né legal se você não tem um catálogo de dados do Databricks você pode colocar obviamente um catálogo de dados externo né a plataforma mas já tendo em mente que isso vai gerar uma complexidade maior né você vai ter a necessidade de organizar esses dados né e o gerenciamento vai ser externo à plataforma então percebe como é que as coisas elas vão começando a se conversar eu tenho aqui toda a parte do Data Lake né que é já proprietário né que é dentro da plataforma eu tenho já os meus conectores né as minhas áreas de trabalho e o catálogo de dados da Databricks ele vem pra justamente apoiar esta necessidade de governança segurança e visibilidade dos dados que eu tenho dentro dos dados do Databricks legal Laínder faz sentido pra você o que você tá achando até agora cara eu confesso sei que eu tô muito aqui entertido aqui no meu no meu lego aqui mas faz sentido sim né isso aí faz totalmente sentido vamos vamos tentar aqui rapaz eu vou confessar um negócio pra você viu o desafio é mais que você tava esperando tá tá legal aqui tem muita pecinha aqui mas mas acho que montar isso aqui vai dar tô apostando agora minha odd aqui tá aumentando legal a previsão então de entrega do projeto é em uma ou uma hora e meia ou menos vamos tentar menos vamos tentar menos legal sinceramente eu acho que é possível eu já montei isso uma vez e eu levei cerca de uma hora e meia uma hora e vinte então se você conseguir fazer uma entrega otimizada do projeto que a gente tá pensando aqui perfeito vamos lá é uma POC rapaz eu vou falar um negócio você viu eu não esperava que eu ia fazer um podcast e montar um Lego primeira vez hein é assim a vida boa vivendo novas experiências vivendo novas experiências show de bola legal não bacana e aí galera bom esse aqui é o processo básico né do que o Databricks ele entrega né como core então de novo né o Databricks ele é uma plataforma mais focada em engenharia ou seja ele organiza pra você ele gerencia toda essa parte do Lake House pra você de maneira otimizada então toda a complexidade que você tem nessas atividades core de engenharia de organização de pipeline de geração de novas estruturas de dados o Databricks ele já te auxilia nesse processo pô Newton legal eu tenho uma empresa hoje e na minha empresa a gente ainda não tem a possibilidade de ter o Databricks por N motivos por N razões legal galera não tem problema você pode começar o processo né trabalhando de maneira open source né usando os frameworks né do Spark o Delta o MLflow ou o Unit Catalog só que em algum momento pode fazer sentido você ter a plataforma pra justamente ajudar você a gerar mais valor a entregar com mais velocidade a ter uma entrega mais consistente não que não seja possível isso na forma open source mas o ponto principal é o seguinte quando você tem uma plataforma por trás consolidada que organiza isso né que te dá essa segurança e essa disponibilidade percebe que o jogo muda né então nesse sentido a plataforma ela já entrega isso né legal antes da gente entrar no no hands-on né que eu vou apresentar pra vocês a plataforma né e como ela funciona eu acho que é legal eu mostrar uma visão pra vocês consolidada do que que o Databricks ele de fato representa e também dá uma visão geral pra vocês sobre todos os serviços e recursos que tem disponível legal então eu vou mostrar pra vocês aqui o o serviço né do do Databricks né de modo que vocês entendam né e tenham uma visão geral de toda a plataforma e o ecossistema né porque de novo uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática né então só aprende quem coloca a mão na massa né pensando nisso eu trouxe aqui pra vocês de novo a vida como ela é como ela realmente o Databricks ele funciona tá então pra organizar aqui o pensamento né o que a gente tem aqui a gente tem então por exemplo né a camada aqui de consumo né a fonte de dados né que é basicamente né essa estrutura inteira aqui né então eu posso né ter uma estrutura federada né de organização de dados né ou eu posso também ter uma estrutura né mais não federada né ou seja dados não necessariamente estruturados né então eu tenho aqui né por exemplo a possibilidade de consumir dados né de estruturas mais centralizadas né mais estruturadas né e aí eu tô falando efetivamente né de fonte de dados relacional tá legal aí eu tenho aqui né fonte de dados não estruturadas como por exemplo MongoDB como Cassandra como New4j eu tenho diversas possibilidades aqui de consumo de dados de fontes de dados diferentes isso é muito interessante porque de novo a gente como a gente já conversou aqui cada empresa ela tem uma necessidade diferente por isso a necessidade de você ser uma plataforma que consiga abstrair essa necessidade e se adequar para a necessidade do seu use case isso é muito interessante porque de novo nenhum projeto vai ser igual cada projeto tem a sua particularidade legal bebendo água aí para dar uma respirada ó já saiu quase todas as letras aqui do Databricks caramba já estamos estamos evoluindo legal hein projeto já está quase 50% vamos lá interessante hein legal boa bom saber a galera que está assistindo a gente vai adorar isso vamos ver o que que sai aqui desse Databricks legal legal vamos lá então continuando aqui a explicação né legal uma vez que a gente tem então a fonte de dados muito bem estabelecida a gente entra então numa parte aqui de ingestão desses dados galera e aí essa ingestão ela pode acontecer de diversas formas diferentes né a gente tem hoje uma tecnologia dentro do Databricks chamado autoloader né autoloader é uma forma de você fazer ingestão de dados dentro do Databricks eu tenho aqui outras formas também dentro da plataforma né seja através de ferramentas de ingestão de dados né de formatos de dados em batch ou em streaming tá o que que isso significa né quando eu entendo aqui a particularidade e a característica dos meus dados né eu posso tanto ingerir grandes volumes de dados de uma vez só ou ingerir dados né a nível de registro então eu posso receber esses dados de maneira integrada de maneira otimizada e também né em formato de dados em tempo real por isso que é o streaming tá bom legal vamos falar um pouco mais aqui de outras capacidades que a Databricks ela entrega hoje e aí é muito interessante quando a gente entende tudo isso né porque a gente começa a ter uma visão completa de como é que as coisas funcionam né eu acho muito ruim particularmente falando quando a gente tem uma visão só de uma caixinha e aí a gente não consegue ter uma visão do que está acontecendo em nossa volta né então esse é um ponto importante por isso que eu acho que esse slide aqui ele é muito bacana tá legal o que eu tenho aqui agora né eu tenho a parte de orquestração né orquestração com Databricks Workflows né Workflows basicamente é o workflow de fato né então eu crio por exemplo um pipeline e eu posso desenvolver um workflow pra visualizar esse pipeline né então eu tenho lá cada caixinha do que está acontecendo e como está acontecendo tá bom muito interessante né quando a gente fala da parte de Data Science e de AI aí eu vou comentar um pouco né da empresa né de modo geral que é a Mosaic AI é uma empresa que ela foi adquirida através de um M&A da Databricks com essa empresa do mesmo nome e basicamente ela está entrando com todas essas features de inteligência artificial dentro do Databricks né através de uma plataforma única né então como a gente comentou galera Databricks ele é muito 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 forte na parte de processamento e engenharia de dados com Spark com Delta e enfim legal só que pensando no seguinte eu preciso acelerar o meu né a minha minha geração de valor através de AI né então a Mosaic AI ela vem justamente nessa linha pra dar mais capacidade né pra empresas clientes e a comunidade como um todo né entregar modelos de inteligência artificial e de Machine Learning de uma maneira mais rápida tá então a gente tem diversas capacidades aqui tanto na parte de inteligência artificial generativa quanto na parte de modelagem de Machine Learning quanto também da parte de ML Ops né e aí o que é ML Ops né Machine Learning Operations né como eu comentei pra vocês né não é só desenvolver um modelo não é só desenvolver uma uma integração você precisa né ter uma visão do todo né e quando você tem uma visão do todo você precisa operacionalizar esse processo né então o ML Ops ele vem pra ajudar nisso feature serving model serving e vector search a feature serving né e o model serving é basicamente o seguinte eu tenho então a possibilidade aqui de operacionalizar o meu modelo mas eu preciso também pensar como é que esse modelo de AI ele vai ser consumido né depois que ele for desenvolvido então eu preciso ter uma camada ali de entrega né de servir esse modelo seja pra um dashboard seja pra uma API seja pra um aplicativo né seja por exemplo pra um chat GPT que a gente vai falar daqui a pouco de uma nova feature que a Databricks ela anunciou esse ano né legal vamos fazer uma pausa aqui eu vou perguntar pro Lainder como é que tá aí Lainder o que você tá achando agora eu tô na base do negócio tá desafiador mas tá saindo tá saindo agora na fundação tô na fundação isso aí exatamente legal exatamente aqui na fundação pelo que eu estou vendo você já tá bem avançado no seu projeto é vamos vamos chegar lá legal legal quebra-cabeça é um negócio legal eu gosto olha que interessante né vou fazer uma pergunta olha que interessante como é que a experiência de vida né e outras experiências elas te ajudam você já tinha montado um Lego antes ah com certeza em montar Lego sim eu sempre gostei muito de quebra-cabeça e com certeza contribui né e saber ler o manual aqui ajuda também legal então você não era júnior não não pelo menos um pleno aqui um pleno já dá pra ir você acha que essa experiência anterior de você ter montado um Lego te ajudou você a ter uma visão com toda certeza com toda certeza porque lendo o manual vendo aqui as instruções aqui é bem parecido com qualquer outro Lego né o que muda são as pecinhas é saber separar e tudo acaba acaba sendo bem parecido aqui nesse sentido se você não tivesse tido essa experiência anterior de montagem de Lego você acha que seria mais difícil cara com certeza seria mais difícil entretanto eu ainda tenho uma observação eu acredito que outros quebras-cabeças né diferentes acaba também ajudando muito né porque no máximo é você entender onde se encaixa cada peça então mesmo que eu não tivesse montado um Lego ter a noção mínima aqui de visão espacial de lógica que já já seria um bom uma contribuição aqui pra montar o Lego percebe como essa conversa ela pode ser muito bem aplicada pra carreira com certeza eu sempre falo isso né uma coisa que eu achei que eu acho muito interessante e uma pergunta que eu ouço muito é a galera fala assim cara como que você domina uma ferramenta tão rápido né eu falo cara na realidade não é rápido né se você parar pra pensar a contribuição né que eu tive de outros aprendizados ao longo da minha carreira ajudou então assim por mais que vamos dar um exemplo o Power BI quando surgiu um ano um ano e meio já era um cara assim relativamente muito bom em Power BI e você fala cara é uma ferramenta que acabou de surgir como é que você conseguiu aprender mas é porque entender de modelagem entender o processo de BI entender toda a parte de preparação dos dados já me ajudou a ir mais adiante a estar mais adiante quando eu comecei a estudar uma nova ferramenta então as ferramentas elas vão mudando mas o conhecimento ele vai sendo acumulado são degrauzinhos né então isso ajuda não é que o Lainder talvez as pessoas querem se comparar uma pessoa aprende muito rápido outra não mas a bagagem é diferente né então acho que tem que levar muito em consideração isso também legal legal não e é muito interessante né ó quando a gente olha uma cadeira de júnior pleno e sênior o que vai mudando é justamente isso né mais experiência acumulada né perfeito percebe que só o tempo traz isso só o tempo traz isso só o tempo traz isso né legal legal essa conversa que a gente teve aqui é muito interessante né porque a gente se for parar pra pensar né isso é um projeto de engenharia aí de fundação de dados né e eu já coloquei uma pessoa que eu sabia que ia entregar esse projeto anyway é boa boa legal faz sentido faz totalmente sentido legal vamos nessa então legal galera aí continuando aqui a explicação né vamos voltar aqui agora né pra nossa explicação enquanto o Lainder vai finalizando ali a entrega do projeto né então quando a gente pensa aqui na parte de Data Science e de NAI cara a Databricks ela já tem features que basicamente abstraem essa carga de trabalho e elas entregam pra você de uma forma mais facilitada né elas aceleram como você gera valor né agora vamos falar aqui por exemplo do da parte de processamento de dados né vamos falar de Processing né ETL Real Time Analytics né como eu comentei pra vocês o Outloader é uma forma de você ingerir esses dados dentro do Data Lake né do Lake House e aí a gente tem um outro recurso também chamado Delta Live Tables né ou seja DLT né então é um recurso do Databricks que auxilia você a ingerir dados de uma forma mais facilitada você pode trabalhar de uma forma tradicional né só que tem recursos nativos aqui né como o Delta Live Tables tá legal a ideia aqui galera até pra contextualizar pra vocês né necessariamente não é aprofundar mas dar uma visão geral de todo o ecossistema de serviços e recursos que a Databricks ela oferece hoje tá tem uma tem uma ou duas coisas que não estão nesse slide que foram anunciadas no Data NEI Summit em São Francisco nos Estados Unidos que eu vou comentar ao final desse slide tá bom legal é como eu comentei pra vocês né a gente tem então aqui dois tipos de tecnologia né que é o Spark e o Photon né o Spark e o Photon são formas diferentes de você processar dados tá basicamente eles entregam uma capacidade de processamento de dados de maneira mais otimizada o que eu quero dizer com isso né olha que interessante quando a gente pensa né em processamento de dados de grande volume como eu tava comentando com o Laendro agora há pouco processar uma tabela de um bilhão de registros se a gente fosse olhar né cinco seis sete anos atrás nossa isso seria muito complexo muito difícil só que a Databricks ela trouxe né essa facilidade dos processos já terem Spark né como principal motor de processamento então ela já entrega isso pra você de forma abstraída de forma que você consiga né gerar esses dados né e prover essas análises e processar essas informações de maneira mais otimizada entende legal pensando nisso né e aí falando aqui já direto ao ponto essa camada que a gente tá falando agora de processamento ETL e real time analytics ela tá mais focada na parte de engenharia o que eu quero dizer com isso ó galera ainda terminou aqui já terminei aqui ó vou deixar aqui pra galera ver boa faltou colar o adesivo aqui mas vou deixar aqui depois vamos colar pra fechar a conclusão depois legal ó desafio é nível médio nível médio na próxima vez eu vou dar um mais complexo da próxima vez coloco um timer mas em menos tempo talvez eu fui bastante conservador gostei gostei legal qual que foram os principais desafios que você encontrou no finalzinho ali eu li o manual um pouquinho errado aqui e aí eu tinha dois pontos aqui que eu colei eu tive que descolar tudo e voltar dar um recuo de um pininho pro lado mas foi rápido foi vista a tempo o erro legal percebe o importante fazer um bom assessment com certeza mas eu vou falar separar as peças no início ajuda muito porque tem muita pecinha e cada um tem mas são quantidades de peças diferentes não tem uma variedade muito grande de peças então saber separar ali todas as pecinhas e o manual o manual tá bem explicado tá boa a documentação ajudou então já te fala quantas peças pra cada letra e tudo então isso ajudou isso ajuda bastante ter uma boa documentação é um passo essencial pra conseguir executar rápido algo aqui não só a documentação também mas tem uma coisa olha que interessante você percebeu que você tava indo numa linha talvez que não era ideal e você fez a correção de rota em tempo real exatamente em tempo real e foi rápido porque se eu tivesse montado talvez ali as peças no início eu tivesse cometido um erro persistido nele teria sido mais difícil foi eu conseguir corrigir rápido outra coisa que também ajudou muito a medida que eu fui separando as peças você vai chegando pro final você vai vendo que as peças que estão sobrando tá na ordem certa teve um momento que eu percebi que tinha uma pecinha faltando eu percebi que era da letra K do Databricks que tava faltando um aí depois eu consegui corrigir também legal que legal basicamente um projeto real um projeto real boa 92 peças a próxima vez a gente faz um Lego de 200 nossa tá feito com o vídeo aumentado 200 peças muito bom muito bom valeu o desafio que bom que bom ficamos felizes agora vamos vamos seguir ali na explicação também que eu quero aprender mais sobre Databricks legal bom beleza pensando aqui então a gente tem aqui então a estrutura do Data Warehousing isso é um ponto importante uma coisa é o Lake House outra coisa é a forma como você vai consumir esses dados você percebe que uma área de negócio muitas vezes quer dizer nos últimos dois anos dois, três anos a consciência de dados ela está começando a ficar maior sim então é muito comum hoje uma pessoa de uma área de negócio entender sobre SQL sim e aí o SQL o Databricks SQL né serverless ele ajuda nisso então é uma forma de você consumir os seus dados dentro do Databricks de uma forma facilitada né então você tem uma interface ali como se fosse um SQL mesmo um banco de dados em SQL só que ele ajuda principalmente por quê? porque é integrado e você pode conectar ferramentas da forma como você quiser um Power BI um Tableau um Clique então ele ajuda justamente nisso tá legal a função do Databricks SQL é essa é você conseguir acessar o seu dado de uma maneira mais fácil necessariamente você precisa ter conhecimento de SQL e SQL e SQL hoje pra quem trabalha com dados mesmo que não seja uma pessoa que vai ser um cientista analista de dados pra área de negócio é um conhecimento totalmente válido né porque é uma linguagem não é uma linguagem não chega a ser uma linguagem de programação mas é uma linguagem simples né não tem muitos não é complexo talvez se a pessoa sentar assim estudar um pouquinho da sintaxe ali de consulta mesmo no Select o Air tal talvez duas horinhas três horinhas o cara já tem um domínio bem tranquilo pra fazer algumas consultas simples né fundamentalmente assim você pode fazer tudo que você quiser na sua vida se você colocar na sua cabeça que você quer aprender SQL você vai aprender mas você precisa sentar e estudar é isso aí esse é o principal ponto bom e lá dentro da escola a gente tem aula de SQL também pra galera legal momento merchan momento merchan isso aí legal legal pessoal pensando aqui então indo pra sequência a gente tem um negócio aqui chamado Data Intelligence Engine Vou falar a verdade aqui AI Access Tent tu imagina você tá ali fazendo uma query desenvolvendo uma integração e tem alguma coisa que não tá funcionando bem e você não tem a resposta pra resolver o problema existe um motor de AI similar ao que é o ChatGPT só que dentro do Databricks e aí em tempo de execução você pede pra ele fazer uma análise pra você como é que eu resolvo esse problema e aí ele vai falar ó você resolve esse problema dessa forma então ele vai te dar os caminhos você vai implementar pode ser que dê certo como pode ser que não dê certo também mas o ponto é você tem um assistente é como se fosse um copilot entende e aí é importante é um copiloto de fato a gente sabe que copilot é um produto é um nome que várias empresas tem mas o copilot é o seguinte é você ter um assistente inteligente eu falo isso quando a gente usa a inteligência artificial como um assistente como um copiloto e você é o piloto a gente tem total benefício em cima disso ruim é quando a pessoa acha que a inteligência vai fazer tudo por ela vai substituir todo o trabalho dela e ela simplesmente não vai precisar fazer nada mas como um assistente a gente tem visto cada vez mais o uso da inteligência artificial no dia a dia pra tarefa simples a gente tava falando aqui agora por exemplo de fazer ata de reunião imagina o quanto tempo que antes uma pessoa um assistente de diretoria precisava pra fazer a alta de reunião e hoje tem ferramentas que fazem isso simplesmente assiste a reunião junto e em 5 segundos te dá ali todo o resumo de tudo que aconteceu o ponto da inteligência artificial generativa o principal benefício que eu vejo no final do dia é o seguinte cara você tem que saber como usar ela não é simplesmente dar na mão e ah beleza vai estar os problemas resolvidos porque ela por si só ela não vai fazer todo o trabalho você tá ali pilotando ela vai ser o seu copiloto e quem dá instrução é você no final das contas exato só que cabe a você beleza eu tenho essa tecnologia à minha disposição hoje como é que eu uso ela pra gerar valor pra minha entrega entende? isso aí que de novo da mesma forma como eu tenho inteligência artificial à minha disposição você também tem percebe? hum como é que você gera valor como é que eu gero valor legal pessoal então vamos falar um pouco agora sobre o Data Rooms que é a tecnologia aqui né mais focada em compartilhamento de dados uma outra boa palavra né pra gente usar aqui no lugar do Data Rooms no final do dia ele é um grande marketplace de dados onde você consegue trocar dados entre empresas né entre unidades de negócio diferente por exemplo eu sou uma empresa e eu tenho um fornecedor de dados ambos usam Databricks porque eu não posso por exemplo receber os dados já diretamente dentro da plataforma sem passar por um SFTP então é uma forma de compartilhar inteligência ali entre setores mas também entre empresas entre empresas e o mais legal quando eu uso um SFTP cara eu vou ter que desenvolver uma integração pra ingerir esses dados dentro do Databricks se eu usar por exemplo o Data Rooms cara percebe que eu já economizei um tempo de projeto pesado inclusive né legal porque até eu gerar valor com essas informações que foram entregues demora tá eu gosto do nome tipo sala de dados sala de dados eu gosto do nome legal eu também gosto bastante vamos falar agora de governança governança é uma coisa interessante né e aí é talvez onde quem começa às vezes não faz a coisa certa na governança e se perde ali né legal a gente vai falar do Unit Catalog tá o Unit Catalog como eu comentei pra vocês ele é um grande catálogo de dados centralizado aonde ele basicamente consolida e centraliza tudo de mais importante dentro da plataforma né a parte de catálogo linhagem a parte de access control né ou seja segurança de acesso a esses dados né mas não só na parte de engenharia mas também na parte de modelos tá então imagina eu tenho lá os meus modelos de machine learning sendo gerados dentro da plataforma com o Unit Catalog eu consigo trazer esses dados numa visão única pra dar realmente uma catalogação do que eu tenho disponível então eu quero um modelo de sales eu quero ver os modelos que eu tenho de finance eu quero ver os modelos que eu tenho de people então percebe numa visão única eu posso trazer tudo de uma vez única se eu não tivesse o Unit Catalog como é que seria isso desorganização falta de governança não teria nenhuma visibilidade cada pessoa iria trabalhar da forma que acha que é certo percebe? tá dando pra entender como que a plataforma ela entrega uma experiência completa? ela tem toda a estruturação de todas as etapas tanto linear quanto também a nível de transversal isso acho isso muito interessante legal aí a gente tem aqui uma coisa que é a visibilidade de modelos e de features e eu vou explicar pra você o que são modelos modelos basicamente são algoritmos que geram algum tipo de resultado baseado obviamente num comportamento então eu quero fazer um modelo de regressão linear por exemplo pra entender um comportamento legal isso aqui percebe que isso é um modelo mas eu tenho as features o que são features? basicamente são as características são as informações que eu tenho relativas àquele comportamento vamos falar de churn por exemplo e a gente vai ter um exemplo de churn real mas legal de tudo imagina que então eu tenho uma tabela que tenha uma linha pra cada cliente e essa tabela tenha 20 colunas cada coluna a gente chama de feature na área de machine learning então eu tenho uma feature que eu tenho o saldo total de falando na estatística seria as variáveis perfeito variáveis resumiu perfeito nem preciso mais avançar legal e a parte do lake housing monitoring a parte de lake housing monitoring ela é focada hoje um pouco mais na parte de finops né financial operations o que eu quero dizer gestão organização saber quanto eu estou gastando percebe como é que tudo está integrado porque legal eu tenho o databricks mas eu preciso ter visibilidade também de como é que as pessoas estão usando e quanto que isso está me gerando de custo porque no final do dia beleza eu tenho um ideal ali entre o máximo que eu posso gastar e o mínimo eu quero ficar no meio termo como é que eu faço isso com monitoramento legal a gente vai falar daqui a pouco a datadog especificamente ela tem uma solução de cost management que ela consegue entregar tudo isso de maneira visual ou seja eu consigo ter visibilidade dos modelos que estão mais gerando custo dos recursos dos clusters do workspace do databricks então imagina eu tenho todas essas features aqui nativas de novo né a databricks ela está trazendo todas essas capabilities essas capacidades só que obviamente tem coisas que ela faz muito bem e tem coisas que ela não faz tão bem não tem como ser perfeita em tudo né então nesse aspecto o datadog ele já entra para ajudar e apoiar por isso que eu falo para você são duas plataformas que se se integram de maneira direta legal tá cada um focado no seu nicho cara a databricks é foundation é a parte de engenharia processamento AI o datadog observabilidade monitoração perfeito legal legal vamos falar agora de um cara chamado delta lake então aqui a gente falou bem mas o delta lake ele não é um data lake ele é um componente fundamental e importante para a estruturação de um data lake então imagina o seguinte eu tenho os meus dados brutos e eu preciso trazer isso para dentro do databricks o delta lake vai ser o cara que vai ajudar a tangibilizar isso por quê? porque de acordo com o teu volume de dados o que vai acontecer? cara você vai precisar organizar você vai precisar gerenciar de melhor forma você vai precisar armazenar esses dados e particionar eles de acordo com a necessidade então o que acontece? eu tenho a camada bronze camada silver e a camada gold o delta lake ajuda você a estruturar isso ele não é o data lake mas ele é um componente ali importante como base perfeito da mesma forma como o spark entra também o spark ele é um processador ele ajuda você a processar os dados de maneira mais rápida de maneira mais eficiente de modo que isso ajude a empresa o use case a ganhar mais velocidade na entrega faz sentido? faz total sentido legal bacana bacana vamos entrar aqui na parte de colaboração eu comentei sobre o data roms que é a sala de dados eu usei a palavra marketplace mas o data breaks também tem um marketplace específico para aquisição de dados imagina você tem a possibilidade de monetizar os seus dados dentro do data breaks interessante então o que acontece? eu consigo entregar a informação dentro do marketplace por exemplo eu quero consumir dados de previsão do tempo ao invés de desenvolver uma API que vai bater num serviço e esses dados vão chegar para mim eu posso fazer tudo isso e aí eu vou pagar um serviço externo para entregar esse serviço para mim só que eu vou ter que fazer a integração ou você pode já consumir de alguém que já tem esses dados exato comercializado pronto disponível tem um custo obviamente mas você vai ganhar velocidade na sua entrega é isso então é um marketplace onde vamos falar data marketplace é uma loja de dados você vai lá e compra a informação que você precisa o dado que você precisa e consome data store perfeito legal legal a gente tem um recurso também chamado delta sharing o delta sharing o próprio nome fala é a possibilidade de compartilhamento desses dados do delta lake com outras frentes então eu consigo consumir dados de um ambiente do databricks em outros ambientes de databricks só que dentro da empresa então imagina que eu tenho vários clusters vários workspaces de databricks criado por exemplo o delta sharing ele vem justamente para ajudar você a chariar esses dados entre esses ambientes legal faz sentido até o momento faz todo o difícil legal isso que a gente está falando da plataforma a gente até o momento falou desse cara aqui data intelligence platform então quem está assistindo a gente agora já conseguiu entender os fundamentos o conceito para a estruturação de tudo isso legal e ainda depois vem a partir da análise em si exato perfeitamente perfeito fazendo uma recapitulação o que a gente falou até agora source ingest transform query and process e a gente começou a entrar aqui agora na parte de serve legal o serve o próprio nome fala servir entregar fornecer basicamente perfeito então legal percebe que está bem no meio porque o serve ele é uma etapa ele finaliza no final da integração dentro do data lake dentro do lake house perdão e depois ele começa aqui na entrega para as minhas para as minhas origens origens não para os meus destinos tá certo legal então por exemplo quando a gente fala de ciência de dados fala de AI a gente tem aqui o AI apps ou seja vou falar agora de um recurso que foi anunciado recentemente ele nem está aqui com um nome específico chama AI for BI percebe qual que é o ponto durante muitos anos a database ela se estabeleceu muito bem na parte de engenharia transformação e fundação de dados isso gerou um valor muito grande na estruturação dessa plataforma só que tem agora um outro desafio que é como é que eu entrego esses dados para uma área de negócio como é que eu entrego essas informações com um valor para os meus executivos eu consigo através de linguagem natural através de LLM pedir para gerar dashboards dentro do database quero ter uma visão de venda dos últimos 30 dias ele vai gerar para você um template com todas as visões já consolidadas e organizadas realmente um dashboard não vai ser um dashboard no nível de Power BI Tableau ou Click mas o ponto principal é a facilidade a velocidade com que isso é entregue e a gente percebe o quanto as pessoas que só conhecem ferramental acabam perdendo nisso porque o próprio AI vai conseguir fazer aquilo que é muito repetitivo muito manual é isso o ponto importante é esse o que acontece cara a grande verdade pode ser polêmica ou não mas aqui dashboard daqui a pouco vai virar commodity se já não virou perfeito e o que acontece quem entender isso e começar a abrir os horizontes para novas abordagens como essa que eu acabei de comentar quando a onda chegar ou se já está chegando agora cara já vai sair na frente você pega a crista da onda para surfar exatamente a gente sabe que tem por exemplo o Microsoft co-pilot integrado ao Power BI e é impressionante e não só o Power BI a gente está falando de dashboard mas você pegar toda a suite que a gente tem da Microsoft até a apresentação PowerPoint hoje você gera ela com algumas linhas de comando exatamente tudo isso de maneira automatizada é aquilo todo o trabalho que é muito repetitivo que é muito manual é entender o padrão é entender o padrão a inteligência artificial vai conseguir resolver a gente vai ter que acabar contribuindo muito mais em outros sentidos da criatividade estratégico isso eu acho que que são características que todo profissional tem que ficar atento a se desenvolver porque é isso que vai ser o diferencial é isso que nos torna mais humanos e menos máquinas menos máquinas exatamente esse ponto é importante porque isso abre um horizonte muito interessante que é o seguinte cara eu paro de atuar só no operacional eu conheço muita gente que vira para mim e fala eu sou um fazedor de dashboards como é que eu faço para virar mais estratégico cara a resposta sendo estratégico sendo estratégico pega os dados que você está analisando as visões que você entrega para os executivos começa a fazer análise não é só a entrega não é só a consolidação não é só o dashboard você tem que colocar uma pitadinha de sua participação entendi é cara eu sempre falei que existem dois tipos de dashboard tem um dashboard de constatação é cara assim constatar quais são os três maiores produtos que eu vendo é fácil saber qual foi as principais falhas que aconteciam durante minha produção é fácil isso aí você arrasta na tabela dinâmica ele vai te dar agora entender o motivo entender o que está correlacionado a isso o que está causando isso é diferente isso faz parte da análise e aí saber trabalhar isso é o que te torna mais estratégico constatar é simplesmente resumir resumir dado e colocar ali num dashboard numa tabela agregar informação qualquer ferramenta pode fazer inclusive a própria ferramenta de inteligência artificial é capaz de fazer isso simplesmente com um comando com um comando e linguagem natural lá ainda consolida pra mim todos os dados dos últimos 30 dias numa visão centralizada pra apresentar pra diretoria isso tá pronto mas o ponto é a inteligência artificial não vai apresentar pra você ela não vai dar os insights ela pode dar os insights mas de tudo aquilo que ela gerou pra você de insumo o que você aproveita e o que você não aproveita é legal entender isso porque assim quem é o o cara do negócio é você então você sabe se aquilo faz sentido ou não pra sua estratégia de negócio você que vai saber e você sabe qual é o objetivo de curto médio e longo prazo do seu negócio às vezes nem todo insight faz sentido pro que você quer pra sua companhia pra sua organização pra aquele momento então entender o negócio saber quais são os objetivos a curto médio e longo prazo é essencial pra você decidir qual decisão tomar pra você tomar uma decisão em cima daqueles insights às vezes pode até ter um insight que faz sentido de certa forma mas não é o principal não é o que é prioridade pra aquele momento pro seu objetivo de negócio esse é o ponto esse é o ponto legal dentro dessa mesma funcionalidade que eu tô comentando que é do AI for BI a gente tem uma coisa que é muito interessante são duas dentro dela que é primeiro essa visão automatizada dos seus indicadores dos seus dashboards ou seja eu mando um comando e ele builda pra mim um dashboard sumarizado com os meus números que já estão dentro do Data Lake isso tudo catalogado já dentro do UC e eu tenho uma outra que é muito mais legal que é a do GPT então eu consigo fazer perguntas e ele vai me dar análises analisa pra mim os últimos 30 dias de vendas e me fala quais foram os principais produtos que mais venderam e os que menos venderam top 10 e bottom 10 ponto ele vai te dar o retorno ah mas desses produtos quais qual é o lucro de cada um deles individual beleza qual é a margem que eu tenho individualmente de cada SKU se eu fazer tal movimento isso pode ser bom ou ruim pra companhia no longo prazo percebe como é diferente o nível da conversa sim são dúvidas e aí de novo eu vou comentar algumas coisas primeiro que a gente está falando de uma solução proprietária do Databricks ou seja os dados já estão dentro da sua estrutura dentro da sua organização você concorda que isso é muito diferente de você jogar os seus dados no chat de EPT de maneira que é pública é esse é um ponto primeiro tudo que você é pro vazamento questão de questão de compliance mesmo a gente está falando de compliance e questão de que uma coisa é você ter inteligência pra você e outra coisa é você compartilhar inteligência com todo mundo com seus indicadores com seus concorrentes vão ter acesso a tudo aquilo então seja de certa forma você está treinando um modelo público ou você está treinando um modelo privado pro seu negócio com os seus dados proprietários perfeito e aí esse ponto é muito interessante e é legal até voltando no que você falou no problema do Data Rooms que você decide o que compartilhar e o que não compartilhar então é diferente eu posso compartilhar em troca de outras informações como posso não querer compartilhar nada exato olha que visão e tudo é questão da estratégia do negócio ou seja no final das coisas a gente está falando de negócio o que é mais estratégico pra mim o que faz sentido eu compartilhar e não compartilhar uma frase que eu acho que é muito interessante é tecnologia e dados como impulsionador do negócio sim cara quando abre a mente entender que quem manda no final das contas é o negócio acabou não é é o negócio que digita as regras ou seja a tecnologia está pra apoiar o negócio está pra apoiar as decisões de negócio o que o negócio quer no final das contas qual que é o resultado no final das contas o negócio tem que ser lucrativo a gente está falando de dinheiro quanto que isso trouxe de lucro representa ou não qual que é e quando a gente fala de lucro a gente não está falando só de lucro financeiro a gente pode estar falando por exemplo cara dá pra levar isso pra toda e qualquer área se a gente está falando de decisões governamentais ou não pra organizações que sejam elas filantrópicas ou não tudo no final das contas é qual é o objetivo daquele negócio o que aquele negócio está ganhando seja financeiro ou não qual é a capitalização disso alinhado aos objetivos de negócio então no final das contas o negócio é quem manda né e acho que você resumiu bem o ponto né porque eu sou muito grato e eu acho que eu sou muito feliz né porque eu tive 10 anos de experiência trabalhando com marketing pra mim hoje o marketing é uma das principais áreas dentro de uma empresa aonde manda a forma como a empresa vai caminhar porque ela é a janela basicamente pro cliente o cliente olha a empresa através dessa janela então se ela fala ó eu preciso de uma tecnologia que vai me ajudar a entregar melhor pro meu cliente a gente vai atrás de uma tecnologia pra fazer isso acontecer por exemplo daqui a pouco a gente vai falar de um modelo de um projeto chamado LTV né ou de clusterização de clientes você concorda que se eu tenho uma se eu sou uma empresa por exemplo vamos falar de uma CPG vamos falar de uma empresa de consumo vamos falar de uma enfim posto de gasolina cara eu tenho uma base de clientes extensa mais de um milhão de clientes você concorda que é um tiro muito amplo eu comunicar todos os clientes de maneira igual sim com certeza você tem o ICP cada um tem uma característica e você tem que clusterizar isso a forma que eu converso com um determinado tipo de cliente pode não ser eficiente pra outro tipo é isso é isso e aí quando a gente entende isso olha o valor que isso gera vamos entender vamos falar um pouco de negócio só pra gente contextualizar quando você entende essa necessidade de negócio e aí você traz uma tecnologia como essa que ajuda e impulsiona essa estratégia concorda? que aí a gente para de falar de tecnologia e a gente fala de geração de valor de resultado no final de resultado no negócio e é o que decide quem paga as contas no final das contas de você ter ou não uma tecnologia contratar ou não uma tecnologia no final das contas é o resultado você faz uma POC prova de conceito pra quem não está acostumado e se essa POC gerar valor de fato você tem já a resposta que você precisava isso me atende tem essa necessidade e essa POC resolveu esse problema é isso legal e de novo usando a inteligência artificial pra impulsionar o negócio legal vamos voltar aqui o ponto do AI4BI que é o LLM então o que acontece cara através de linguagem natural eu consigo interagir com os meus dados e gerar insights eu posso falar me traz os principais 10 insights que você observou em cima desses dados concorda que essa é uma pergunta ampla que pode vir várias coisas e aí você vai falar pô isso aqui faz sentido isso não faz isso faz isso não faz legal o que é bom você aproveita o que é ruim você descarta só que isso está na sua mão então essa é a feature do AI4BI até o momento claro é tudo muda exato isso foi anunciado agora no AI Data AI Summit em São Francisco eu acredito que eles estão ainda numa visão bastante embrionária mas que sinceramente com todo esse advento de AI eu aposto muito que essa tecnologia ela vai ganhar bastante espaço nos próximos meses boa legal então deixa até a dica estudem saiu na frente saiu na frente exato vamos falar aqui agora de dashboards Lakeview galera legal eu tenho tudo isso aqui dentro do Databricks só que como é que fica a governança eu preciso ter visibilidade do que está acontecendo dentro do meu Lakehouse e aí entra as features do Lakeview que é basicamente o que formas de você monitorar de você observar como que está a sua estrutura do Lakehouse quantas tabelas você tem quantos modelos quantos esquemas quem está usando quando está usando como está usando percebe então tudo isso disponível no Lakeview bom legal a gente tem aqui a parte de BI que aí eu acredito que você tem mais domínio né então por exemplo quando a gente fala de BI tools para conexão desses dados a gente vem com ferramentas externas como Tablo como Power BI como Click como MicroStrategy como Looker tem diversas soluções que eu posso colocar para consumir esses dados então uma vez que eu tenho e a maioria delas tem os conectores já homologados e nativos a parceria comercial já existe né para desenvolvimento em colaboração e cara a Tablo ela já tem um conector específico para o Databricks né o Power BI também o Click também enfim que já é uma necessidade na verdade não é mais um diferencial na verdade começa a se tornar mandatória ter uma integração sim legal bacana e aí a gente entra aqui nessa parte mais né de governança dados colaboração que eu vou explicar um pouco né a gente tem aqui por exemplo né o como levar todos esses dados também para bancos de dados externos né eu consigo levar esses dados de resultado para fontes externas também receber essa informação uma vez que por exemplo eu não queira que o meu enfim o meu usuário acesse o Databricks mas é possível também eu fornecer esses dados de outra maneira tá legal business app né então imagina o seguinte eu quero eu tenho diversas possibilidades aqui né de entrega desses dados né e aí quando a gente fala de business apps basicamente eu posso estar falando de um aplicativo como iFood como Uber como Mercado Livre enfim empresas mais conhecidas né que eu mencionei mas que usam Databricks nas suas operações e por exemplo vamos dar um exemplo aqui do ETA o que é o ETA é a previsão de entrega de quando o seu pedido vai chegar isso é um modelo de inteligência artificial que você pode usar o resultado dele vindo do Databricks então você entrega isso você entrega o dado e ele vai fazendo toda a simulação ali em cima do considerando as variáveis da sua própria base né você vai retroalimentando ela ali pra ela ir te dando esse resultado concorda quando você faz um pedido por exemplo no iFood e aí ele fala a entrega pode acontecer dessa hora até essa hora concorda que já é uma predição que eu estou fazendo do resultado baseado em vários fatores de entrega considerando a minha localização a localização do restaurante a rota que o cara vai ter que fazer como é que está ali por exemplo demanda, volume tudo isso demanda, volume o motoboy ele já está no restaurante ou ele já vai chegar como é que é tudo isso então olha um exemplo de AI aplicado na prática legal e legal né vamos falar aqui da parte de 30 data platform ou seja dados terceiros eu posso também levar isso para plataformas terceiras e se de repente eu quiser levar isso para dentro do Salesforce Marketing Cloud e se eu quiser levar isso para uma plataforma da Oracle Responses para fazer comunicação com o cliente também ou levar isso por exemplo para o GA Google Analytics colocar isso por exemplo essa lista de clientes para encontrar clientes parecidos com esse comportamento e encontrar mais pessoas isso é uma estratégia de marketing direcionada perfeito legal e aqui é a parte de integradores né eu posso levar isso por exemplo para um ID provider eu posso conectar todos esses dados dentro de um catálogo corporativo fora do unit catalog de modo que essa visibilidade também fique disponível numa plataforma de governança por exemplo da empresa percebe eu não anulo o uso do UC mas eu tenho uma plataforma que eu também posso mandar os dados e a visibilidade acontecer lá dentro para a Databricks é interessante que seja o unit catalog mas nem sempre isso pode ser realidade né eu preciso me adaptar nesses pontos né faz sentido para você sim com certeza legal e aí aqui a gente tem a parte de AI services né ou seja running face open AI Gemini então eu posso mandar dados para dentro desses serviços de AI e consumir lá dentro tá perfeito essa é uma visão consolidada vamos falar aqui da parte de storage legal Marinhutão beleza eu quero tudo isso mas eu não quero armazenar os dados dentro do Databricks eu tenho meu data lake storage beleza se você trabalha usando ADLS que é o Azure Data Lake Storage GCS Google Cloud Storage ou S3 da AWS os seus dados eles estão dentro de um data lake em cloud e você consome eles dentro do Databricks sabe você usa o Databricks de novo como uma plataforma para acelerar a tua entrega mas você pode consumir os dados dentro de um lake perfeito então dá para armazenar também na sua estrutura seja ela Microsoft Google Amazon é isso ele é multi cloud ele não é ele não é uma ferramenta que funciona em on-premise para começar Databricks para você ter acesso ao Databricks você já precisa ter uma estrutura de nuvem e aí como é que funciona cara Azure GCP ou AWS são os principais cloud providers que entregam o Databricks através de marketplace então quero ter Databricks cara Azure Microsoft Google ou AWS perfeito e a própria configuração disso já também é facilitada ali dentro da própria plataforma totalmente transparente a gente não vai mostrar aqui nesse podcast nessa live mas você viu eu subi um ambiente Databricks em menos de 5 minutos ou seja eu fiz toda a parte de setup ou seja provisionei um recurso obviamente tem a parte de provisionamento o que eu quero dizer fazer toda a parte de setup organização para garantir que está tudo habilitado funcionando mas isso também não leva muito tempo o segredo é se você tem o acesso para fazer vai ser rápido agora se tem questões de governança segurança todos esses detalhes eles contam não é do dia para a noite sim a configuração ela é rápida depois que você tem tudo isso depois que você já fez todos os requisitos já tem tudo definido configurar acaba sendo mais tranquilo perfeito esse é o ponto esse é o ponto sempre ah mas na minha empresa a gente tem política você vai ter que seguir a tua política né de uso de plataformas né de cloud e vai ter que entender como que você vai proceder é isso perfeito legal boa deu para ter uma boa visão aí de como funciona a plataforma do Databricks acho que a galera que nunca ouviu falar agora já tem pelo menos uma visão bem ampla aí e dá para buscar ainda né mas é legal que a gente vai mostrar funcionando aqui exato 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 e aí pensando agora na continuação agora que a gente teve uma visão completa e integrada do Databricks uma coisa que é interessante é vamos dar uma olhada primeiro na plataforma e aí como eu tinha comentado para você eu preparei aqui um ambiente específico é um ambiente que está vazio não tem nada eu acabei de fazer o deploy desse ambiente e aí a ideia é mostrar para você e para quem está assistindo a gente como que é o Databricks na prática de maneira hands-on né explicando basicamente como é que as coisas funcionam e aí uma visão geral não é nada super aprofundado mas isso eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para quem não conhece ou nunca viu pessoalmente legal então bora lá bora beleza pessoal então ponto importante né como a gente comentou inicialmente o Databricks ele é uma plataforma totalmente cloud-based né ou seja ele para ele funcionar precisa estar numa infraestrutura de nuvem e eu escolhi aqui a Microsoft Azure que é um parceiro bastante forte da Databricks né então como eu falei eu criei um ambiente aqui ADB de Azure Databricks cubo 3 demo podcast legal para acessar esse recurso eu tenho duas formas ou eu clico aqui na URL específica que foi gerada para esse workspace tá você está acessando um ambiente né exato a Azure só para contextualizar pessoal a Azure ela é um marketplace de serviços e de recursos tá então eu consigo criar coisas dentro dela de modo que ela seja a infraestrutura por trás então eu estou usando a Microsoft Azure como a minha infraestrutura para provisionar o Azure Databricks legal legal pessoal a gente está então aqui na interface do Databricks inicial aqui é a home tá então como a gente pode ver né é uma homepage que ela já centraliza as principais atividades relacionadas a engenharia análise e ciência de dados legal então eu tenho aqui ó get started eu tenho import and transform data notebook SQL query editor e auto ml né que é auto machine learning então eu vou dar um zoom aqui para melhorar a experiência de quem está assistindo né mas de modo geral o que a gente tem aqui né já neste momento tá a gente tem uma barra aqui no canto que concentra as principais atividades dentro de um projeto de plataforma e de fundação de dados então a gente tem aqui SQL a gente tem engenharia de dados a gente tem machine learning né e de modo geral né tudo que a gente precisa está aqui à disposição né então vamos começar aqui primeiro pela parte de SQL tá antes de começar pelo SQL eu vou entrar aqui para abrir um notebook novo né o que é um notebook Linder basicamente um notebook é uma série de instruções né é lógicas ordenadas né de maneira sequenciado onde eu consigo programar coisas aqui dentro então por exemplo se eu venho aqui eu coloco ó ADB cubo 3 né demo podcast tá eu tenho aqui esse notebook que a linguagem dele é Python como você está vendo né mas eu posso vir aqui e fazer o seguinte ó eu consigo mudar a linguagem legal se eu quiser a linguagem padrão é Python mas eu posso falar para ele que eu quero usar SQL ou R ou Scala e por aí vai né legal isso aqui pessoal é uma interface né de gerenciamento né e de execução de código então por exemplo para começar um projeto eu venho aqui e dou um import Pandas SPD você está usando o Python aí exato nesse momento olha o que já aconteceu ele falou o seguinte você precisa criar um cluster o que é um cluster um cluster ele nada mais é do que uma unidade de computação onde você precisa ter essa infraestrutura para o Databricks conseguir rodar esse processo é como se fosse uma máquina virtual você está criando um ambiente ali para você executar ou seja você tem que ter a infra para rodar esse código você tem que ter a infraestrutura e aqui a gente tem uma máquina virtual que basicamente ela vai dimensionar esse processo então por exemplo vamos entender aqui sumário é uma máquina de um driver que tem 14 gigas de memória e 4 cores legal e essa infra quanto melhor mais vai ter o custo dela para rodar você está pagando o custo pela infra em si pela infraestrutura pelos DBUs que a gente chama Databricks e Units legal obviamente eu tenho aqui como melhorar a infraestrutura está vendo Instance Type eu já vou clicar aqui na parte de Advanced Configuration para a gente ver algumas configurações isso aqui é um cluster do tipo Single User Access ou seja só você tem acesso só eu posso usar só eu tenho acesso esse é um cluster meu pessoal pessoal exato o Runtime eu tenho aqui todas as versões tanto para Standard quanto para Machine Learning ponto importante processos de engenharia de dados são diferentes de processos de Machine Learning então o que acontece você fazer um pipeline de ingestão de dados é uma coisa você processar um algoritmo de inteligência artificial é outro percebe que o recurso computacional que eu preciso para executar essa atividade diferente principalmente se eu estiver rodando uma rede de treinamento de rede neural são bilhões de treinamentos que podem acontecer e eu preciso inteirar nesse cluster várias vezes então eu já tenho otimização de cluster específico para cada necessidade essa última versão por exemplo de Machine Learning é baseada em GPU standard escala 2.12 no Spark 3.5 na versão 15.3 lembrando mas Newton você tinha comentado que o Spark é open source não estou entendendo como assim ele é open source mas ele também é desenvolvido pela Databricks obviamente tem recursos tem diferenças entre os runtimes do Spark open source e do Spark desenvolvido pela Databricks claramente em algum momento depois enfim de algum tempo de experimentação estabilização essa mesma versão com essas mesmas características vai para o open source e vice-versa então legal esse é um ponto importante é legal no node type porque eu tenho aqui a versão do Databricks runtime version e eu tenho o node type que aqui eu consigo basicamente aumentar a minha capacidade de memória a gente está trabalhando aqui em um ambiente limitado mas quando eu seleciono aqui por exemplo vamos pegar o runtime 15.3 na versão do Spark 3.5 eu tenho aqui essas três possibilidades que é de 14 gigas de memória com 4 cores 28 gigas de memória com 8 cores e 56 gigas com 16 cores então é exatamente aquilo que você falou às vezes não tem a necessidade de eu usar uma máquina muito cara eu posso usar uma máquina mais simples aqui no cantinho no sumário ele já mostra para a gente então eu tenho aqui uma máquina de 14 gigas é uma máquina de runtime de 15.3 na versão no escala 2.12 esse aqui é o valor que eu vou pagar por DBU 0.75 agora se eu subo isso para 28 gigas olha aí já foi para 1.50 legal 56 já foi para 3 e obviamente 56 gigas de memória com 16 cores de processamento legal bacana a gente tem aqui configurações avançadas então por exemplo eu consigo fazer configurações específicas do Spark então por exemplo esse é um exemplo bastante interessante lá em sempre que esse cluster inicializar eu posso por exemplo vir aqui e colocar um init script um script que vai rodar automaticamente exato é como se fosse uma configuração de pre-building eu já estou configurando configurações ali para quando o cluster inicializar ele já ter por exemplo as bibliotecas do Pandas e do NumPy já deployadas é um autobot ele é um autobot exato percebe como facilita aí eu coloco aqui o init script que eu quero e qual é a fonte de onde ele está tá bom legal vamos lá de modo geral configuração de cluster é isso é infraestrutura é onde os seus dados serão processados tá legal aqui eu tenho uma lista de vários tipos de cluster diferentes tá não vou aprofundar em todos né até porque senão a gente precisaria de seis oito horas de explicação aqui né mas eu tenho clusters de vários tipos diferentes como você pode ver eu tenho cluster do tipo outpropose compute eu tenho job compute eu tenho cluster de SQL warehouse vector search política né pools e as políticas né efetivamente então para cada necessidade específica você tem um tipo de cluster diferente tá legal indo aqui agora e aí a gente vai dar uma passada como um todo então o que a gente viu até agora Databricks é uma plataforma que ela entrega isso para você através de uma interface consolidada percebe que eu não saí do ambiente então tá tudo aqui todas as principais atividades cores de engenharia de processamento de transformação de agendamento já estão aqui disponíveis tá legal eu tenho aqui por exemplo o SQL Editor e aí agora vamos falar sobre vários recursos diferentes que eu tava comentando SQL Editor o que é esse cara aqui olha a interface dele é basicamente um ambiente de query você concorda? se eu vim aqui select asterisco from aí eu vou colocar aqui sales que é o esquema tá ponto transactions agg monthly imagina que eu tenho uma tabela que se chama transactions agg monthly e eu rodar essa query vai me trazer todos os dados você vai conseguir consultar esses dados ali com a sintaxe SQL exatamente esse é o ponto tá é legal aqui basicamente é um ambiente de consulta experimentação é um management studio que a gente tem aí pra rodar nossas consultas exatamente quem tem conhecimento em SQL não fica de fora esse é o ponto show tá legal vou fechar aqui tá bacana aí aqui as queries né isso aqui é interessante né você já passou por uma situação onde você precisa você tem uma pastinha no seu computador que você tem várias queries já tem os arquivos .sql que eu executo direto legal se eu dizer aqui você pode salvar já no ambiente e daí mesmo você já executa ela e compartilhar essa query com outras pessoas boa então se precisar atualizar fazer alguma mudança você já faz isso de forma compartilhada exato exato tem uma coisa também interessante que você falou de compartilhar né eu posso conectar também o Databricks no meu repositório do GitHub usar o GitHub como um repositório de código boa e versionando tudo que está acontecendo aqui dentro com fundação do código dentro do GitHub dentro do GitHub então o que acontece cara você elimina já aquele problema de possivelmente você perder código erro humano acontece eu já perdi muito código já tive que refazer muito código eu também imagina quando você está o GitHub nesse sentido é um um pai como diz o povo é um prefeito é um prefeito exato exato tem um ponto que é importante cara o GitHub é o seguinte é meio que uma segurança adicional para você conseguir trabalhar com tranquilidade com certeza se não você vai ficar no escuro você vai ficar no escuro não backup de voltar uma coisa que você já tinha falado nossa não está funcionando do jeito que eu esperava depois que você já colocou o negócio para rodar deixa eu pegar a versão anterior e você não tem mais o GitHub nesse sentido é uma maravilha então esse é o ponto trabalhar sem versionamento de código hoje é impossível eu já fiz isso muito lá atrás hoje não dá mais fazer isso no escuro total legal beleza dashboards cara a gente consegue aqui criar dashboards então como eu falei para você por exemplo se eu vir aqui e dar um create dashboard eu não vou conseguir criar um dashboard agora porque primeiro que eu não tenho dados nesse ambiente mas olha isso aqui é uma interface basicamente de para você ir colocando seus gráficos você tem um canva aí né uma tela em branco que você vai adicionando eu posso adicionar os meus dados create from SQL ou select a table você pode escolher a tabela e ele monta ali lembra aquilo que eu estava falando da camada gold se eu já tenho uma tabela pronta sem ter a necessidade de fazer transformação em cima dela eu seleciono uma tabela específica e aí ele já vai ficar responsável por isso eu tenho aqui a possibilidade de conectar via SQL eu não tenho um warehouse construído aqui mas basicamente eu posso fazer a minha programação aqui select from tá vendo ele já daria pra mim as possibilidades de conexão dos dados é assim que funciona a brincadeira legal muito bom legal alertas nem preciso falar né você precisa mandar notificação você precisa comunicar quando um pipeline quebrar alguém precisa ser avisado você teve sucesso no pipeline você quer receber toda vez que deu certo você pode receber também então tanto comunicação via e-mail quanto slack quanto enfim jeans você consegue fazer configurações aqui pra configurar alertas legal beleza então só se eu vim aqui dar um create alert né é que aqui né eu tenho o nome né então vou colocar aqui e aí eu preciso definir obviamente uma um padrão de convenção né exato notification né query executed result pronto e aí toda vez né eu tenho uma consulta aqui toda vez que aquela aquele evento acontecer automaticamente isso vai pegar um alerta perfeito query history nem preciso dizer também né histórico de consultas que foram executadas dentro do ambiente eu tenho aqui a nível né de usuário eu preciso fazer aqui né quero pegar um período específico certo tá período de computação né aonde foi tempo de duração dela tempo de duração aí você consegue ver por exemplo se tem uma query que tá demorando mais ou menos tempo você pode trabalhar aí ó quero pegar queries que estão rodando mais de uma hora perfeito pronto acabou tá eu tenho aqui os status né se a query tá rodando né se ela tá em fila se ela tá rodando se ela tá finalizada cancelada ou com falha tá o statement tá vendo eu consigo pegar exatamente o comando que aconteceu então alter analyze copy create delete describe drop anyway você consegue buscar tá e se eu quiser buscar um statement id o que significa isso é pegar aquela query eu já sei qual que é o id tem uma query específica né você vai ter muita query executada você pode achar pela identificação dela exato exato SQL warehouse legal aqui basicamente a gente tem aqui então né diversas possibilidades né o SQL warehouse como eu tinha comentado pra você é importante mencionar né o o SQL warehouse é diferente de um cluster ele tem uma capacidade diferente ele é otimizado pra fazer consultas tá então o que que acontece aqui a gente tem a capacidade de criar um um cluster específico pra consultas de SQL dentro do SQL warehouse beleza vamos agora pra parte de engenharia de dados job runs né ou seja aqui percebe que é uma tela pra monitoramento dos workflows ou seja configurei todos os pipelines eu preciso saber como é que esses pipelines estão rodando então eu tenho aqui uma tela de falha é skip succeeded posso criar novos jobs se eu quiser ó create job vou mostrar pra você ó nessa tela aqui é onde a matemática acontece tá então eu tenho né baseado em notebook python script sql delta live table dbt né arquivos ponto java eu posso criar um spark submit então é bem completo né nesse aspecto source workspace ou git provider ou seja eu tenho meu código no git não tá no data breaks você pode conectar aí basicamente tá legal cluster aqui é a capacidade do cluster que eu posso configurar então ó um cluster de 144 gigas com 36 cores é uma máquina é uma máquina que vai rodar esse job exato exato legal ó aqui no canto a gente tem outras possibilidades também né job details ó esse aqui é o id do job criador o run as né eu estou rodando com o meu usuário eu tenho aqui como adicionar tags também como adicionar descrição linhagem pra esse job tá ó schedule e triggers edge schedule ó eu consigo configurar aqui uma configuração por exemplo ó ativo do tipo agendado o tipo sendo simples ou avançado e aqui eu posso colocar a very a cada 3 dias né e aí eu salvo isso então a cada 3 dias vai ser executado esse pipeline tá obviamente tem coisas mais complexas tá mas o básico do básico é isso é o agendamento sendo feito tá legal legal permissões né ou seja eu sou o owner do pipeline quero dar o acesso pro liner também poder editar alterar mexer nele posso? pode pode editar ali as permissões e definir quem vai acessar perfeito é isso tá legal ingestão de dados lembra que a gente tava falando olha a brincadeira aqui Azure Data Lake Storage Cassandra Snowflake Kafka MongoDB Elasticsearch Postgres MySQL tem uma quantidade infinita de conectores olha aqui Free Sample Data From Databricks Marketplace 1.702 5Tran Data Sources 1.76 Bastante coisa Bastante coisa Então por exemplo quero me conectar nos dados do Salesforce tá aqui através do 5Tran eu consigo habilitar essa integração de maneira rápida legal e tem eu vi ali que tem o Webhooks ali então dependendo você pode fazer uma configuração totalmente personalizada né sim exatamente exatamente Facebook Ads pra quem trabalha com marketing né Google Ads sim legal esse é o ponto legal tem muita possibilidade ó OneDrive LinkedIn Workday tem enfim uma quantidade bem grande de possibilidades tá Delta Live Tables né então eu tenho aqui por exemplo né eu posso criar né um pipeline de uma fonte de dados de exemplo né general né colocar o nome source code se eu quero usar baseado em SQL ou em Python o target schema e qual é a política e aí eu crio esse ambiente basicamente né esse pipeline de DLT né que é o Delta Live Tables né lembrando que o preço ele já é apresentado aqui no cantinho né de 2 a 6 DBUs por hora processada tá bom beleza ah Newton ah Newton mas cara você tá explicando muito overview beleza não tem problema a ideia aqui hoje não é você se tornar um especialista Data Breaks concorda a ideia é você ter uma visão geral do que que tá acontecendo até pra saber o que que é possível né fazer o que não é o que não é né exato exato boa legal continuando aqui né a última etapa aqui de Machine Learning né a gente tem o Playground o que que é o Playground o que que essa tela aqui te remete uma área pra escrever código aí e testar chat GPD ah sim e aí você consegue ah data aproveitar pelo sim boa exato exato então ó eu consigo basicamente aqui interagir com os dados dentro do Data Breaks usando modelos de Machine Learning ali de GNI ah você pode escolher o modelo então posso DBRX eu posso usar o Lama 3 Mixed Lama 2 MPT tem esses somente esses aí mas dá pra conectar com outros por enquanto por enquanto são esses aí você pode também consumir externamente entendi tem muita possibilidade tem diversas possibilidades aqui ó tá vendo os parâmetros de configuração temperatura top P top Key Max Tokens você pode então configurar toda a sensibilidade assim do modelo de linguagem pra interagir com ele exatamente exatamente dá uma verdadeira aula pra você tá tô aprendendo bastante coisa aqui legal indo agora pra parte de experimentação isso é muito interessante que é a parte de Auto Machine Learning do Databricks então o que acontece através da feature aqui de AutoML a gente consegue criar experimentos de Auto Machine Learning dentro da própria plataforma então eu tenho que configurar um um cluster específico pra AutoML eu tenho que determinar qual que é o tipo de problema no caso eu não tenho nenhum cluster criado mas aqui nessa lista eu teria os principais tipos de problema de classificação de segmentação de regressão enfim problemas classificatórios ou não então no próximo passo entrada com dados de treinamento qual é o target que eu tô buscando então por exemplo imagina o seguinte vamos dar um problema de churning né eu tenho uma lista de clientes que estão marcados como zero ou um numa coluna lá é uma marcação se o cara deu churning ou não e eu quero fazer um experimento de Auto Machine Learning pra identificar possíveis outros clientes que possam dar churning ou não eu marco essa coluna como uma target e basicamente eu peço pro experimento buscar essa coluna como alvo pra que ele tente encontrar ele tente encontrar resposta pra aquilo exatamente exatamente tente predizer aquilo né legal a gente tem aqui a parte de nome do experimento né e configurações né mais avançadas como qual é a métrica de avaliação né então se eu vou usar uma F1 score log loss precision ou accuracy então né eu tenho aqui diversos tipos de abordagem stopping conditions né então é basicamente configurar o timeout né por exemplo em 120 minutos se não rodar ele derruba né e qual que é o local específico que eu vou guardar esses logs né num artefato do MLflow ou num DBFS directory né o DBFS nada mais é do que o Databricks File System tá é o repositório interno que o Databricks tem disponível legal show boa vamos agora para as features né e aí aqui a gente tem né basicamente todas as features que são criadas né lembra que eu tava explicando o que é uma feature é uma feature é uma característica de um tipo de problema específico associado a uma chave primária então por exemplo pra esse cliente eu tenho essa feature associado pra esse cliente eu tenho essa feature associado então aqui é o local onde você centraliza essa visualização dessas features pra também ajudar em reutilização por exemplo então imagina eu tenho um problema de vendas e eu tenho já features calculadas pra esse problema de vendas imagina que você tem também um problema de vendas que pode usar dessas features então eu posso compartilhar com você a mesma fonte de features sentando aqui eu consumo essa feature você também consome legal beleza legal posso conectar direto do unit catalog ou do hive metastore tudo depende se a feature tiver já dentro do UC melhor ainda porque aí fica tudo integrado legal indo pra parte de modelos eu tenho aqui alguns modelos de exemplo vou abrir um aqui vou abrir o dbrs instructor mas ó o que que eu tenho aqui né como esse modelo tá registrado aqui cadastrado tá vendo tem aqui algumas instruções mas o ponto é o seguinte o registro desses modelos é feito de maneira centralizada então eu tenho aqui ó os detalhes quem foi que criou quando foi realizadas as alterações as permissões que eu tenho e aqui o overview principal tá vendo então eu consigo ter uma visibilidade de como é a minha o meu portfólio de modelos dentro da plataforma tá então por exemplo se eu vim aqui ó serve this model eu posso vir aqui ó na última camada serve o serving né já passando pra próxima etapa nada mais é do que a entrega então eu posso vir aqui e fazer uma API essa API vai ser consumida dentro do Databricks pelo meu serviço externo perfeito então dá pra fazer essa integração utilizando esse serving eu gero uma API pra poder consumir os dados exatamente exatamente legal e aí tem enfim diversas outras possibilidades eu vou dar um pulo aqui no marketplace tá marketplace é aquilo que eu tinha falado pra vocês é um ambiente compartilhado né ele basicamente ele é baseado no delta sharing então de modo que eu consiga né conversar com outros ambientes então ó eu tenho aqui a parte de feature providers modelos que eu posso né adquirir através do marketplace eu tenho vários tipos tá vendo então eu tenho free instantly available né ou seja tá disponível pra ser usado agora novos ou recentemente atualizados modelos financeiros dados de mídia dados de saúde legal retail tá vendo tem várias coisas aqui ó from databricks tá vendo o tanto de coisa que tem disponível e ali nos outros eu consigo saber quem que disponibilizou também indo aqui no view all legal essa quantidade inteira de possibilidades que tem muito bom tá então por exemplo vamos pensar um aqui ó deixa eu ver category opa vamos procurar aqui um de retail tá aqui ó esse aqui são os modelos que eu tenho então por exemplo vamos pegar esse drrm recommendation model training tá vendo eu posso vir aqui eu posso dar um preview notebook olha o tanto de possibilidade que tem disponível né se eu vir aqui ó por exemplo graph analytics for telco customer chain prediction pinba abrir aqui posso dar um preview notebook e aí você consegue ver o notebook disponibilizado é isso import notebook e aí você pode executar ele com base nos seus dados nos seus dados exato exato tudo isso dentro de um ambiente gratuito porque ó eu tô no pricing free ou seja é dentro da loja da databricks legal tá é legal então posso vir aqui dar um get instance instant access né beleza estou aceitando criar git folder legal ele tá carregando vou dar um open agora tá aqui pronto ó dentro do workspace dentro do meu usuário então eu venho aqui então aí tem os notebooks todos aí exato eda né export data analysis tá vendo tudo aquilo que a gente tava falando muito bom e aí você vem toda a explicação ali que foi aplicada toda a lógica visualização muito bom legal e aí depois é só você vindo trocando adaptando o que tem e colocando ali executando os códigos em cima do conjunto de dados seu né aí tem uma tendência interessante que o ponto é o seguinte né quando a gente olha tudo isso aqui a gente fala pô mas será que eu tô no caminho certo será que eu tô fazendo tomando algumas decisões importantes ou não né e eu tô basicamente consumindo isso dentro de um marketplace isso aqui é um conceito de plataforma e baseado em reusable components componentes reutilizáveis né plataforma de dados hoje engenharia de plataforma ela é baseada em componentes é como se fosse um lego como se fosse um lego você vai montando caixas né e aí tem um material do Garner que é muito interessante que eu vou compartilhar aqui rapidamente eu não vou entrar muito no detalhe tá mas esse material aqui ele é tendência pra basicamente 2024 2024 né e aí ó vamos entender aqui o item o item 4 developer driven self-service platform engineer mas tem uma coisa que é interessante né data bricks é uma plataforma né e aqui ó percebe esse item específico reusable components ferramentas serviços de plataforma e conhecimento isso aqui é documentação então percebe como tudo tá alinhado eu tenho aqui os componentes reutilizáveis eu tenho as ferramentas necessárias eu tenho os serviços que a plataforma entrega e o conhecimento já documentado faz sentido pra você total sentido muito bom tá e obviamente né tudo isso é abstraído né infraestrutura complexa ou seja eu tiro a complexidade de manter tudo isso abstraio isso e entrego pro meu desenvolvedor né pro meu engenheiro ou pro meu analista uma plataforma completa legal show de bola bacana muitas possibilidades muitas possibilidades infinitas eu diria o céu é o limite concorda com certeza pessoal pensando aqui então né o que a gente teve até agora pra fazer uma contextualização né então a gente conseguiu ter uma visão end to end de como que o Databricks ele opera desde a camada de aquisição dos dados ingestão processamento né barra transformação e também a parte de entrega dos dados passamos né pela parte de BI né pela parte de AI e também pela parte de Machine Learning e também pela parte de entrega desses dados né pra serviços externos como uma API por exemplo e agora pra fechar a gente passou pela etapa do Marketplace né que é onde o local onde eu posso comprar né adquirir ativos de dados né seja modelos seja projetos seja aceleradores ou templates de modo que acelere a forma como eu entrego o valor quando a gente olha todo esse processo integrado ponto a ponta você concorda que é isso que gera valor com certeza com certeza por isso que eu falo a plataforma ela tá preparada pra entregar tudo pro usuário né pro negócio poder operar e gerar mais valor no final do dia quando você entrega uma ferramenta dessa né como plataforma de dados dá na mão do usuário um Power BI um Tableau e ainda coloca observabilidade com o Data Dog concorda fica um ambiente totalmente completo né pra isso aí é isso ponta a ponta todas as etapas de um projeto de dados visualização e observabilidade show de bola o que você achou cara eu aprendi bastante aqui agora viu porque assim é um mundo confesso que bem diferente assim do que eu já tô habituado né a trabalhar análise de dados que eu trabalho ainda não não é nesse volume assim de informação mas isso aí abre possibilidades quando a gente tá falando de de dados de uma forma geral tanto análise de dados quanto ciência de dados sabe então eu achei incrível tudo isso e aprendi bastante aqui muito legal muito legal mesmo que legal que legal eu acho que assim né de modo geral tem várias questões envolvidas né é um trade off né ao mesmo tempo né que a Database ela tem essa possibilidade de oferecer a plataforma todos os componentes desse ecossistema estão abertos via comunidade via open source sim só que é um trade off né eu escolho entre pagar a plataforma ou pagar alguém pra gerenciar o open source pra garantir que os meus projetos rode eu acho que tem mais benefícios em você ter uma plataforma centralizada que te dá todo esse suporte governança a segurança dos seus dados do que simplesmente o open source beleza pra um processo específico eu posso usar um componente específico mas se eu tenho o plano de usar tudo perfeito percebe que a complexidade ela vai aumentando e trabalhar com dados hoje não é fácil é igual você falou é uma decisão né vai depender muito da visão que você tem como um todo do do que você vai fazer dentro da empresa né se vai ser algo pontual se vai ser algo que vai rodar a nível global ou não então isso faz toda a diferença exato e também depende da sua estratégia né de curto médio e longo prazo cara eu acho que é natural isso revoluções sim com certeza eu começo pequeno e eu vou escalando o nível de maturidade é o que eu sempre falo o nível de maturidade de dados a literatura de dados vamos falar assim ele é uma escala né então você vai achar empresas desde o o cara que tá no beabá ainda que não tem o mínimo de dados ali e aí vai escalando isso à medida que você já tem uma empresa que tem uma visão mais global né de como é trabalhar com dados então acho que essa escadinha ela faz parte da evolução não adianta querer pular etapas também né não totalmente e de novo a gente vem de um tempo já que as empresas já investiram muito dinheiro e não dá pra mais ficar queimando dinheiro assim então eu acho que é assim entende o teu momento a tua maturidade as condições que você tem pra tornar isso tangível mas de novo começa pequeno faz uma prova de conceito gera valor mostra pra diretoria pra liderança da empresa que faz sentido investir numa plataforma dessa no médio e longo prazo e cara as coisas vão acontecendo naturalmente essa é a grande verdade show de bola muito bom muito bom mesmo e aí bora mostrar alguma coisa pra galera rodando aí tem alguma coisa pra mostrar aí ou vamos acabar aqui com certeza eu pensei aqui em algumas coisas tá eu trouxe um use case mais focado na parte de segmentação segmentação de clientes beleza muito simples tá é um projetinho aqui de template inclusive que ele mostra o seguinte tem quatro etapas principais que é a parte de preparação de dados feature engineer ou engenharia de funcionalidades clusterização e profiling a gente não precisa passar por todos mas é importante o que? quando a gente tem uma visão como essa de preparação a parte de feature engineer e a parte de clustering percebe? a gente passa pela engenharia passa pela análise e passa pela ciência projeto end to end legal eu venho de uma época onde cara era uma ferramenta pra cada etapa sim era uma ferramenta pra cada etapa ou mais de uma ou mais de uma você tem várias ferramentas às vezes pra executar uma única atividade perfeito perfeito legal o que a gente tem aqui pra começar data prep data preparation então access data step 1 cara eu preciso acessar os meus dados saiba disso ou não mas hoje todo sistema tem um banco de dados por trás sim tá então os dados estão armazenados em tabelas de linhas e colunas normalmente é assim tabelas normalizadas normalizadas isso percebe transactions house holds campaigns coupon redemptions causal data products isso aqui é um esquema transacional eu tô tirando dados de um sistema transacional beleza legal o que a gente tem aqui pra começar ó eu roda aqui um step de configuração né pra baixar os dados lá do Kaggle e eu tô fazendo a instalação aqui de algumas bibliotecas né que é o padrão né que é o esperado tá legal agora a gente começa a brincadeira né import required livers cara eu estou instalando bibliotecas né do Pais Parque dentro aqui do meu ambiente tá a gente não vai rodar nada mas é pra mostrar o end to end beleza create database né então ó criando um banco percebe um ponto importante como que tá a linguagem do anterior Python ali e aqui agora é SQL ele rodou um comando ali pra trocar a linguagem é isso a linguagem padrão do notebook é Python e aí eu me informo que eu quero usar SQL na linguagem legal então você consegue fazer essa troca de linguagens ali né pra cada que tem coisas que vai ser mais fácil fazer com SQL e outras ali você fazer com Python eu posso modularizar tudo legal tá aí drop database if exist journey cascade create database use journey legal ok isso aqui é o retorno já executou ele retornou ali ele deu ok agora initialize silver tables path shell script shell script aí eu venho aqui dou um rm depois um mkdir pronto legal e aí ele volta pro Python não precisa informar porque é o padrão do notebook exato exato aí o que eu vou começar a fazer aqui ó eu vou usar de um serviço chamado Spark SQL eu uso SQL pra processar Spark show combinando as duas tecnologias porque eu uso o motor de processamento de dados do Spark e combino isso com SQL pra simplificar ainda mais legal beleza transaction schema então eu venho aqui e eu crio um esquema estruturado do arquivo então ó structure type eu coloco o nome do campo e qual é o tipo de dado que eu espero encontrar tá esse bloco ele está montando a estrutura do arquivo só pra bater né como se eu estivesse fazendo a validação ali exato o cabeçalho do arquivo perfeito legal aí eu tenho aqui ó ready data to data frame spark.ready .csv esse aqui é o meu arquivo boa isso aí é o que o pessoal chama de contrato de dados na verdade você está meio que validando que a estrutura que você vai importar ali é aquela estrutura exato exato isso vai garantir a qualidade do dado a qualidade já na entrada na entrada do dado e aí tem um ponto o contrato você comentou de um ponto importante o contrato de dados ele vai até um pouco mais longe que é por exemplo além de você garantir todos esses padrões aqui é também a disponibilidade e a entrega perfeito que eu tenho um SLA garantido combinado então por exemplo se todo dia eu preciso entregar esse dado às nove horas da manhã para um usuário e aí às nove e cinco esse dado está pronto eu quebrei o contrato certo perfeito tá legal header true schema schema transactions olha transaction schema tá aqui eu já estou validando a estrutura forçando o esquema dos dados aqui perfeito beleza formato write eu estou escrevendo no formato delta eu estou fazendo um overwrite tá com a opção de overwrite esquema igual a true tá e eu vou salvar nesse local ou seja eu vou tirar os dados daqui na minha pasta temporária e vou levar aqui para a minha segunda pasta que é na camada silver bronze e silver perfeito vamos lá continuando create table object to make delta lake querable ou seja consultável eu estou criando uma delta table tudo bem vou falar um ponto importante né o database já é delta based então as tabelas que são criadas dentro do database já são delta tables só que isso até a partir de um runtime específico de uma versão específica então aqui pode ser que inclusive esse esse pedaço não seja necessário mas como eu estou usando spark puro aqui eu estou importando os dados eu já estou colocando essa tabela aqui essa não é uma delta table só para você entender isso não é uma delta table é um arquivo CSV beleza aí eu estou levando esse arquivo CSV já sendo salvo como uma delta table dentro dessa pasta e aí depois você está criando a tabela ali usando essa exato exatamente então ó create table transactions using delta location e e aí você passou o temporário que você tinha gerado ali na etapa anterior exato próximo comando display spark.table e a tabela e aí SQL né ó isso aqui né o display é o comando do select do SQL por exemplo tá fiz isso agora para transactions perfeito perfeito preciso fazer o mesmo para produtos legal mesma estrutura você vai executar isso para cada tabela é isso essa é a ingestão só que aqui é a ingestão aquisição e ingestão tá então ó house and holds percebe como é longo ó agora tá vendo isso aqui eu estou criando um data frame data frame e aí ó de zero até 14 vai ser under 15k e aí isso aqui na verdade vai ser o seguinte ele vai adicionar isso dentro da estrutura é uma nova coluna ali é uma nova coluna já estou fazendo a preparação dos dados beleza ó composition lockup ó bracket lockup create or replace temp view tá beleza você está enriquecendo os dados aqui é o data enrichment olha o que tem aqui embaixo agora SQL de novo SQL de novo por que que eu sempre falo nos meus posts lá ainda quer entrar na área de dados começa com SQL e depois vai pra Python por que que eu falo isso cara e a resposta SQL você consegue fazer muita coisa né de dado e e não só aí dentro né muitas ferramentas você consegue consultar via uma query SQL sim e o mais legal que eu vejo assim de SQL né principalmente falando de banco de dados que o básico a estrutura básica da SQL ela é a mesma pra qualquer banco de dados né ela é padronizada né ali é uma linguagem universal é uma linguagem universal então eu consigo claro que existem algumas divergências até por questão de recurso de um banco pro outro e tudo de uma função né principalmente nessas partes mais avançadas de função mas consulta tabela né estrutura é a mesma em qualquer banco de dados você vai trabalhar no órgão você vai trabalhar numa SQL você vai trabalhar no SQL serve é tudo igual né então independente de onde você está consumindo essa parte ela acaba sendo a mesma né muito versátil e aí olha que interessante só pra gente entender porque que é importante combinar recursos de SQL com Python porque eu não conseguiria fazer tudo isso aqui exclusivamente com Python conseguiria mas ia ficar muito complexo e fazendo só com SQL também não daria não dá é que SQL é basicamente consulta ali pra você trabalhar com a manipulação dos dados ali em si né é isso perfeito SQL não tem a parte gráfica não tem né o que por exemplo no Python você já conseguiria gerar uma visualização ali o que você não faz com SQL né SQL basicamente você vai retornar um data frame uma tabela é isso é isso você vai retornar uma tabela isso no Python né usando o Spark você vai resultar em um data frame e aí o que vai acontecer esse objeto chamado data frame você consegue manipular da forma como você quiser perfeito ah não sei o que Newton eu conheço muito de Proc Stories Procedure é a mesma coisa pode ser mas Python é muito mais amplo muito mais amplo tá legal ó percebe que eu estou basicamente só fazendo estruturação de dados né campaigns legal ó tipo né da campanha qual que é o ID qual que é o Start Date e o End Date só fazer um comentário aqui parece até que eu estou tendo um déjà vu né porque eu já trabalhei numa empresa que tinha exatamente esse esquema de modelo de dados legal agora fazendo um outro comentário já puxando isso que eu falei agora né olha a importância de fazer portfólio é um exemplo que se assemelha muito numa situação real quando você pega quando você vai trabalhar numa empresa de varejo por exemplo que tem um esquema de dados né semelhante a esse você já tem o conhecimento né você concorda concordo totalmente então o legal dessa estrutura é que se você precisar executar depois você pode voltar executando o notebook ali que você vai eu vi ali que tinha uma subscrição ali você pode executar tudo se o CSV estiver atualizado você consegue reimportar os dados ali e gerar de novo é isso é isso é exatamente esse o ponto tá legal aí aqui cupom redemptions né então resgate de cupons tá mesma coisa ó household id dia cupom opc e o nome da campanha tá vendo tudo isso aqui é a etapa básica né preparação de dados tá causal data beleza adjustment ó você percebe só agora que a gente foi pra etapa 2 você entendeu que a parte assim ó da aquisição até a ingestão a gente passou por tudo isso só pra levar o dado pra dentro perfeito então o que que acontece agora que a gente vai entrar na parte de ajustar os dados que foram carregados tá então ó SQL drop table if exist tá aí eu vou fazer várias transformações de dados aqui pra chegar na modelagem que eu preciso perfeito tá então vou fazer aqui um case when vou tirar isso aqui da minha tabela transactions vou fazer um coalesce aqui com sales amount vou calcular o desconto vou agrupar o total de desconto do cupom legal é basicamente você tá transformando dados exato aí select ó esse aqui é o resultado final já legal basicamente exploração de dados fiz aquisição e ingestão de dados fiz o ajuste dos dados agora eu vou fazer a exploração perfeito que aí agora é você fazer o trabalho do analista como é essa aí entender fazer uma análise e entender os dados dos comportamentos exato descritiva ó total aqui de contagem né de amigos de máximo SQL de novo por isso que eu falo muito cara SQL é uma linguagem de exploração Python é uma linguagem de engenharia perfeito tá household data em campaigns aí eu faço aqui ó mais SQL ó mais SQL household with demographic data tá vendo ó mais SQL acabou legal tá então ó vamos só fazer um resumo aqui do primeiro dentro aqui dessa etapa de preparação dos dados a gente passou por tudo isso o que que é o que que foi tudo isso basicamente pra gente ingerir estes dados que estão aqui tá a gente buscou esses dados de um arquivo importou dentro do Databricks com a aplicação do Delta fizemos toda a parte de ajuste dos dados e também de exploração perfeito perfeito indo pro próximo a gente tem aqui a feature engineering né ou seja agora né olha o tamanho e aí tem bastante Python agora agora é Python puro vamos lá importação aqui de algumas bibliotecas né então escalane né pré-processing match de Python eu tenho aqui um pai pandas born piplot vai ter gráficos aí também tem muita coisa ó SQL extraindo métricas relevantes tá tudo ó Transactions Underline Adjust que é a tabela que foi ajustada anteriormente perfeito ó select ó total de compras né por dia né legal ó olha o tamanho da query pra gerar essa tabela final isso aqui é uma tabela de features ou seja percebe que eu tenho um tem o ID e o comportamento ali exato perfeito quando você leva esses dados pro modelo ele vai clusterizar isso vai falar ó tem esses clientes aqui assim assim assando tá ali ele tá te mostrando só as mil primeiras linhas mas dá pra ver ali né que tem quantas compras as datas né tudo perfeito perfeito legal ó converte medicas to features né ó vou criar uma view house hold features tá tudo isso aqui vai se tornar uma feature ó entendeu entendeu então eu tenho aqui uma linha pra cada cliente perfeito examinando distribuições aí entra agora é python agora é python tá vendo então eu vou dei aqui ó house hold features né dei aqui um features to pandas pra converter esse resultado em um data frame do pandas isso percebe como tudo é um conhecimento que vai se combinando não é tão trivial tipo simplesmente aprender mas você tem que saber como usar perfeito perfeito e aí entra o fundamento né fundamento percebe eu não posso sair fazendo tudo de uma vez uma coisa é sequenciada tem uma receita de bolo tem uma receitinha de bolo de passos que você precisa seguir legal aí vamos lá separate house hold a different features isso aqui é uma técnica de machine learning basicamente pra você separar os dados tá mas separar como né eu tô tirando o house hold id né das features por que que eu tô fazendo isso né aqui primeiramente com o objetivo de sumarização tá vendo você fez uma tabela resumo aí tabela resumo com uma palavra features underline pd de pandas ponto describe ali é o nome da tabela e eu uso o describe ali pra ele tiver descrever né contou tirou média mediana é isso dizia o padrão mínimo massa e deu os quartis ali exatamente exatamente python é isso também tá é isso é legal porque no python é fácil de fazer isso né uma funçãozinha resolve uma função resolve tudo mas a modelagem de dados é importante se os dados não estivessem limpos isso ia sair besteira ah sim com certeza entendeu aí aqui eu começo um outro trabalho de examinação das features né da distribuição tá então aqui tem diversos exemplos isso aqui basicamente é pra fazer os histogramas de distribuição dos dados isso aí provavelmente fez uma pra cada feature é uma pra cada é uma pra cada tá ó o nome tá aqui em cima tá vendo pd é legal que dá pra ver ali alguns mais distribuídos à esquerda à direita outros já tá com a distribuição mais central exatamente assim você já tem uma visão legal de como que se comporta cada feature cada variável aí né exatamente exatamente legal aí mais um exemplo aqui ó define features to address zero inflated distribution problem ele vai fazendo toda a análise né ele vai criando aqui uma estrutura de um ok agora o que ele vai fazer ele vai pegar e ler essas features como um data frame do pandas de novo porque a gente usa SQL e usa Python de maneira combinada e é muito mais fácil você manipular alguns dados usando o pandas e o data frame do pandas tá a biblioteca do pandas ela é muito rica né ela tem muitas funções para determinadas atividades que acaba ficando mais fácil de fazer abstrai completamente sim se eu fosse fazer na mão você ia levar muito quanto tempo ia levar pra você fazer tudo isso aquele describe ali do da tabela resumo não vou muito longe não se você pegar ali por exemplo no Excel você montou uma tabelinha daquela no Excel é possível fazer né você tem os dados ali mas aí pra cada um você tem que fazer uma função então você vai ter que calcular o mínimo o máximo o padrão a mediana a média né cada quartil cada dessa é uma fórmula entendeu então assim se você tiver processamento no Excel pra fazer isso só lá já leva um tempo né isso aí como uma função claro que de novo a gente falando alguém já desenvolveu isso né o pandas não foi não é que é uma função atrás do pandas ali tem um código que foi gerado e que tá na comunidade né é uma biblioteca disponível justamente pra isso e que vai sendo melhorada também né então é não que é uma função por trás dessa uma função tem muitas outras linhas de programação mas você não precisa reinventar a roda você não precisa reinventar a roda é isso conceito de novo de reusable components perfeito é isso aí outra coisa também né já que você trouxe o exemplo do Excel né daria pra fazer no Excel sim e o volume de dados é isso que eu tô falando se você tiver capacidade pra rodar no Excel a gente não roda isso lá né porque lá no Excel primeiro você tem um milhão de linhas disponível ali e ainda assim exato não é porque tem um milhão como diz o Benito que você precisa usar um milhão de linhas né é isso grande abraço aí Benito boa não legal aí aqui assim de modo geral tá ó isso aqui é exploração né é feature engineer mesmo então ele vai criando aqui as métricas e a distribuição tá ó de novo examinando a distribuição de como que isso tá ainda disponível tá aqui eu já vou dar um pouco mais de velocidade porque é mais uma demonstração demonstração é pra um demo né exato exato boa ó examinando relacionamentos né isso aqui é interessante pra saber como que essas features elas se conversam né então quanto mais escuro maior maior correlação né exato e quanto menor né mais claro vai ser tá perfeito beleza ó examinando o relacionamento entre features binárias de 0 ou 1 né perfeito então eu tenho aqui todas as features que são de 0 ou 1 e como que elas se comportam legal comparada uma com a outra exato exatamente legal percebe né como que sei se você tá explorando literalmente os dados entendendo o que que tá acontecendo agora é a ciência de verdade perfeito ciência né não ainda a ciência de fato né mas a preparação dos dados pra próxima etapa de clusterização legal tá aí de novo ó retrive spark data to a r data frame por algum motivo aqui ele combinou sql python e r no mesmo notebook tá concordo com isso talvez não daria pra fazer tudo numa linguagem só mas foi uma abordagem aqui desse use case tá bom beleza ó tá fazendo aqui uma análise também ó strdf.r né convertendo features né categóricas to factors tá determinando o número de componentes tá usando aqui r né como vocês podem perceber é r eu confesso que não é muito a minha a minha também não a minha também não mas assim dá pra tirar um pouco de conclusão e só entendendo um pouco o sintaxe né as coisas ali exato mas o legal aqui né nessa demonstração pessoal é legal a gente ver como que o data bricks ele consegue né abstrair essa necessidade usando três linguagens completamente diferentes na mesma execução tá legal mais instruções né então capturando né a variância pelos componentes né e aí aqui eu já começo a entender um pouco mais né de como que esses dados eles estão distribuídos tá legal isso aqui já é um começo pra fazer a segmentação tá só pra explicar aqui claramente a gente já consegue determinar alguns grupos já bem diferentes né perfeito legal estamos chegando aqui ao finalzinho né na finaleira e aí aqui a gente chegou já no final tá então examinando né relacionamento entre as dimensões reduzidas né e aí ó basicamente eu estou já lendo aqui ó da tabela né da pasta features finalizer ou seja já tem as features rodou perfeito perfeito vamos pro próximo agora clusterização esperar um pouquinho ó mais um e aí percebe como é diferente as métricas as bibliotecas que eu tô importando é agora tá usando o scikit-learn ali pra exato o mlflow o delta.tables o scikit-learn pra cluster matrix e model select é legal porque assim você vê que são bibliotecas cada biblioteca tem finalidades finalidades diferentes né exato por exemplo na primeira linha sklearn.cluster a gente vai clusterizar esses dados usando o algoritmo do camins tá então o camins ele é um dos tipos de algoritmos existentes dentro do sklearn na parte de clusterização não é o único tipo tem muito mais outros tá beleza retrieve features né então basicamente aqui a gente vai começar o processo pra fazer a parte de clusterização desses dados então ó primeira coluna que eu tenho aqui basicamente a chave do cliente e aqui eu tenho as dimensões as análises tá então assim aqui eu já começo basicamente fazer a plotagem tá legal clusterização né do camins e aí ó eu vou colocar quatro grupos diferentes tá então eu tenho que determinar aqui quantos grupos eu quero encontrar tá bom vou fazer aqui um máximo de mil interações beleza olha o que aconteceu já clusterizou já clusterizou de acordo aqui com a distribuição dos dados perfeito tá e aí aqui no resumo tudo isso aqui agora ele vai exportar de dados fazendo aqui as análises necessárias em relação ao problema de clusterização tá então ó outro aqui que a gente tá fazendo é visualizando melhor os K clusters o camins é isso cada ponto é um K cluster que ele chama beleza ó examinando os membros né de cada um desses scores pra entender e ele vai entendendo como que isso tá distribuído dentro daquele grupo tá perfeito legal análise hierárquica né vamos fazer um dendograma pra entender isso ó cada um dos grupos por que que ele caiu nesse grupo aqui ou não então percebe como que é diferente a conversa agora é mais estatística do que de fato tecnologia sim com certeza e aí conhecer quais técnicas implementar faz toda a total diferente né perfeito conceitos toda a parte de estrutura é importante você saber disso pra você poder usar as melhores técnicas né ó identificação dos melhores né do número de clusters tá então ó 19 eu tenho alguns grupos aqui como você pode ver vou treinar e avaliar o modelo né e aqui a visualização dos dados de maneira melhorada perfeito já considerando aqui os outliers né examinando né por membro né como que tá a distribuição aqui eu vou dar um retrain visualização dos clusters de novo né de novo pra visualizar em qual grupo esse cliente ele foi atribuído né e aí a gente tá chegando já na finaleira desse pedaço né ó step 4 outras técnicas daria pra usar outras técnicas como eu comentei pra vocês essa abordagem está usando caminhos legal mas é possível usar diversas né e aí já vamos tá encerrando por aqui essa parte da demonstração lá ainda mas acho que fica claro né um projeto ele não é consistido apenas por uma etapa de análise e sim pela estrutura de dados pela transformação pela preparação desses dados aí vem a análise e depois a modelagem pra machine learning e pra AI tudo que a gente falou aqui agora nessas últimas duas horas talvez cara essa é a complexidade que você vai encontrar nas empresas quando você for falar de modelos e projetos de machine learning perfeito é legal que assim a gente tá falando isso aí dentro do Databricks né num ambiente centralizado único né isso aí não necessariamente precisaria ter sido feito no Databricks né dá pra gente fazer isso com toda outra infra toda outra estrutura mas o legal é ver a aplicação dessa análise que é uma análise que geralmente as pessoas já faziam ou fazem nas empresas mas legal dentro desse ambiente do Databricks eu achei bem interessante a abordagem a aplicação exatamente bom show de bola dá pra ver ali que ainda teria ali né outras partes pra gente falar né mas eu acho que já deu pra entender esse foi um o podcast mais longo aqui da nossa jornada aqui muito legal mesmo só poderia ser assim né só poderia ser assim é legal quando o papo flui né a gente também demonstrou aqui né a gente saiu do né vamos dizer assim do abstrato e viu ali na aplicação show de bola muito bom mesmo fico feliz é fico feliz aí a gente teve até Lego aqui né pra gente demonstrar mas muito legal mesmo obrigado aí pela sua demonstração sabe que tamo junto portas abertas inclusive já deixar o convite aqui pra ir lá na escola também fazer um um hands-on workshop com a galera também vai ser bem legal né e cara é isso aí show de bola brigadão vamos fazer nossas últimas considerações né fica aí o espaço totalmente seu né aberto aí fazer seu encerramento e é isso cara deixa suas redes aí mais uma vez pra galera legal galera de novo obrigado né pela oportunidade muito feliz de novo pra mim é um prazer estar aqui né pela segunda vez já posso pedir uma música no Fantástico daqui a pouco pode já falta uma né a gente vai fazer online agora pra essa vez boa mas tô muito feliz tá de novo acho que isso vai muito de encontro com o meu propósito né de continuar oferecendo mais conhecimento mais oportunidade pras pessoas né dando foco obviamente no que faz sentido né acho que a ideia que a gente tinha pensado hoje né não foi simplesmente vir aqui e falar cara Ita Brinks é uma ferramenta muito boa que ela vai te ajudar a fazer tais coisas não cara vamos abrir aqui a caixa de Pandora vamos entender vamos discutir vamos mostrar como que as coisas funcionam de verdade porque o que que eu tenho visto hoje né e a gente né sabe o que tem de profissional que só vai lá planta semente e não conta sobre tudo né isso tudo não é trivial então a ideia hoje foi galera oferecer pra vocês uma experiência integrada ponta a ponta pra vocês terem a visibilidade do que que a ferramenta oferece né e uma coisa que eu fiquei pensando muito né cara eu tava no evento né em São Francisco fiquei pensando bastante né sobre o o quanto de o quanto sortudo eu fui né a oportunidade de estar num evento onde menos de um por cento eu diria muito menos né muito menos de um por cento das pessoas que foram ao evento né das 20 mil pessoas que estavam presentes cara eu fui um dos brasileiros que estava lá então pra mim eu acho que é quase que uma obrigação trazer esse conhecimento pras pessoas e oferecer essas oportunidades porque né é isso é o give back né show show de bola eu também fico muito grato feliz de usar esse canal aqui tá sempre aberto e é isso né fico muito feliz agradecido vamos juntos o legal de tudo isso né é abrir a mente expandir ver as possibilidades né o que a gente vê hoje no mercado é que as pessoas às vezes dão o primeiro passo plantam aquela semente mas não vai além daquilo entender né e até mesmo mostrar o desconhecido porque pra muita gente isso é totalmente desconhecido acha que às vezes análise de dados ou ciência de dados às vezes se resume a algo ou muito simples demais ou complexo demais né e na realidade é uma evolução aí sim que a gente vai seguir na evolução natural perfeito é isso espero que vocês tenham gostado né enfim muito obrigado aí mais uma vez espero que vocês tenham gostado se você curtiu não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo né de se inscrever no canal pra receber todas as notificações se tiver ouvindo a gente né aí pelo Spotify lembra de avaliar o nosso podcast aí com 5 estrelas um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu e tchau 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 galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.